Bom, boa tarde pra todos vocês. Olá, pessoal! Muito boa tarde, tá? Uma honra muito grande, um privilégio muito grande receber vocês que estão aí na região do Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Eu sou o Jason Ferrer e estou no canal Além da Fé. Então, saiba que é uma honra muito grande receber você. Está em todas as regiões, tanto Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste do Brasil e você que está fora do Brasil, tá? É uma honra muito grande poder recebê-los aqui. Hoje nós teremos aqui, gente, a honra e o privilégio de poder receber nos nossos estúdios aqui, receber no nosso programa o Henri Cristo, o homem que afirma ser a reencarnação de Jesus Cristo, tá? Segundo ele, ele renasceu em Indaial, estado de Santa Catarina, no dia 22 do 3 de 1948. Hoje, com 73 anos de idade, é fundador da SOST, Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. Atualmente, Henri mora em Brasília, Distrito Federal, e assume para o mundo todo, pessoal, para o Brasil todo, que ele é o único caminho à verdade e à vida. Então, com vocês, Henri Cristo, pessoal! Olá, pessoal! Então, antes do Henri começar a responder as perguntas, ele vai invocar ao pai e proferir uma dissertação que tenha a ver com a realidade mística dele. Então, com vocês, Henri Cristo. Deus, que a paz seja com todos. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo veem. Abre que sois Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é Tua glória, para Tua sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos. É apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou o Consolador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do julgo dos falsos religiosos, engodólogos, falcatrólogos, que se dizem teólogos, dos vilões, da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo o livro dos seres que amo. Na luz de meu Pai, Senhor e Deus, que em mim, continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais, na medida em que se desigualam. Lei esta que já expus há dois mil anos, quando propus a parábola dos talentos que até hoje poucos compreenderam. Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e deveres esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedendo a meu Pai, andar de indumentar assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continua sendo o mesmo ao que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio Evangelho como serrote e dizer Acorda-te, ignorante, desperta-te, sou enriquecido, filho do homem. Bem-aventurados os pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Peça e se vos dará, busque e encontrareis, bate e abri-se-vos-á, porque todo aquele que ele pede e recebe, é que busca e encontra, que bate e abri-se-á. Tardas jamais são a dádivas celestes, que haverá renovação na face da Mãe Terra, que tenham todas a minha paz. Aqui está muito seco, tem que tomar água aqui. Muito seco aqui no Brasileiro, não? Seco. Que venha a pergunta, seja bem-vindo, ou melhor, eu digo que seja bem-vindo, e tu que está me dizendo, fique à vontade. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, agradeço muito ao senhor pela sua humildade acima de tudo, agradeço pela satisfação, pela sua simpatia também. Você é uma pessoa muito simpática, muito honesta naquilo que o senhor diz ser, só que o senhor sabe que existem algumas responsabilidades, algumas questões que tornam a segunda vinda atrelada, a segunda vinda de Jesus está atrelada a algumas manifestações, a alguns fenômenos. Aí eu pergunto para o senhor, o senhor sabe a responsabilidade que está sobre o seu ombro ao afirmar que o senhor é Cristo, o ungido, aquele que foi crucificado sob Pôncio Pilatos, sobre o governo romano, aquele que esteve numa cruz do Calvário, aquele que ressuscitou o terceiro dia e subiu para a glória de Deus Pai e que hoje, e que prometeu voltar, o senhor é essa pessoa? Efetivamente, inclusive para aqueles, quero deixar claro, sem querer ofender ninguém, mas sem ofender paciência, para aqueles que acham que nem há dois mil anos eu existi, eu queria deixar isso bem claro de imediato, que se eu não tivesse existido há dois mil anos, com o nome agora obsoleto de Jesus, então como é que dividiram o tempo no calendário? A era cristã, é só os judeus que continuam com o calendário antigo. Então até o tempo aqui na Terra foi multiplicado. Depois é claro, claro, que depois da minha partida, tantos mentirosos inventaram tantas coisas, o primeiro falso profeta da era cristã, Paulo, mentiu tanto, mas ele acabou tendo que confessar que era mentiroso. Então, vamos ao 3, versículo 7. Portanto, quem crê nele em diante é porque seria enganado. Então, eu quero deixar claro que é responsabilidade. Eu já assumi há muitos anos, eu já fazem 40 e poucos anos que eu digo quem sou, 52 de vida pública. Quero deixar claro que eu sei que tem ateus me ouvindo e fico feliz em falar com os ateus. Porque até 1979, é bom que, já que eu me fizer essa pergunta, eu vou já aumentar tudo, explicar tudo detalhadamente. Obrigado. Em 1979, que eu tive a revelação no jejum em Santiago do Chile, até então, eu era ateu, sim. Porque eu era ateu em relação a esse deusinho inventado pelos homens, esse deusinho de gesto, de ferro, enfim. Esse deusinho que tem mãe. Eu rompi, só para terem uma ideia, aqueles que querem me ouvir e compreenderem a minha realidade, com 11 anos de idade, eu fui circuncidado, mas com 11 anos de idade, vivendo no ambiente católico, com catequese do embosto, eu rompi no confessionário, com o frio Roberto Hoffman, lá em Blumenau, na igreja, Cristo Rei, além do nome. Porque eu levado pela minha família, pelos meus parentes, a participar por todo esse ritual. Hoje eu sei que o artismo, o criador do universo, quis que assim fosse, para que eu pudesse compreender todo esse mecanismo, quer dizer, todo esse sistema que foi montado a partir do século IV, por ordem do imperador Constantino, e que depois sempre aumentaram, aumentaram, aumentaram. Então eu tinha que compreender tudo isso para poder ajudar as pessoas que estão carecendo se libertar do cabreiro. Agora tem uns que não têm chance. Aí outra coisa que eu já aclarei, eu falo que os ateus que não são ateus ideológicos, estão muito mais perto de descobrir Deus do que os fanáticos. O ateu que não é ideológico, porque ateu ideológico também tem um problema, é fanático. Mas o ateu que é ateu, porque ele é livre, porque ele não quer saber de aceitar cabresto de ninguém, porque ele não quer ser escravo de nenhum dono de cabresto. Esse ateu, a hora que ele vislumbrar o eterno, ele passa a viver muito feliz na Terra. Porque daí ele sabe que nunca precisava ter ido em igreja nenhuma. E o dois milhão disse para não ir à igreja. Ele disse assim, tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo do meu que se passa e te abençoa. Isso aí em Mateus 6, versículo 6. Ninguém é obrigado a crer, mas está lá. O senhor acredita... Mas o senhor acredita nos evangelhos. O senhor está citando os evangelhos e o senhor acredita nos evangelhos. Mas o senhor... O que eu falei, deixa eu explicar então no evangelho. Ah, então vamos lá. Primeira Bíblia. A Bíblia é inteira. Foi evangelho e tudo. Eu continuo dizendo para quem quiser me ouvir, há muitas décadas, que a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charada. Para aqueles que podem, só com a anuência do Altíssimo, que esperem e invocam o infinito. Não precisa pensar num homem barbudo de cetro lá. Depois já explico também que ele não está só lá. Ele é onipresente. Então, veja bem a coisa. Aqueles que querem, invocam o pai, aí vão compreender a Bíblia. Aqueles que leem a Bíblia, como os evangélicos fazem, como a maioria dos escravos dos cabelos fazem, e vão sair por aí como desodorantes debaixo do braço. Agora é um desodorante eletrônico. Então, daí o que acontece com ele? Ou eles leem ao pé da letra e viram assassinos, estupradores, praticadores de incerto. Tudo que é de pior vão fazer se lerem a Bíblia sem a anuência do Altíssimo, do onipresente. Porque lá, como eu disse, é repleto de fábulas, lendas, parábolas, etc. Então, tem que primeiro invocar o pai, se quiser ler a Bíblia, sem virar assassino, sem virar um delinquente. A maioria dos que estão carregando a Bíblia do braço são cegos, guiados por cegos. Mas, em resumo, vocês não são obrigados a crer no que eu estou falando, mas eu tenho que falar, já que eu fui convidado. Então, daí, ele, o Jair Zon, que já foi, outrora, escravo nessas coisas, é isso que eu gosto de ver uma pessoa que conseguiu se libertar. Não sabe, tu não sabes, mas eu te digo que quem te libertou foi o invisível, porque ele entrou, não és obrigado a crer, no teu cérebro, entendeu? Porque tem uma missão, tem uma missão de ajudar outros também, não é de ser meu discípulo, nada disso, mas de ajudar outras pessoas que anseiam por liberdade e não sabem que são escravas, porque tudo, em nome de Jesus. Jesus é um nome obsoleto, que hoje tem até cachorro, tem bandido com o nome de Jesus, tem assassino com o nome de Jesus, e esse nome tem poder. Mas, então, fique sabendo, por que eu não admito que me chame de Jesus? Meu pai disse que eu tenho que usar o nome novo, que eu paguei com o meu sangue na cruz. É um nome que custou o preço do sangue. Há dois mil anos, já avisei que quando voltasse, viria com o nome novo, voltando à Bíblia, em Apocalipse 3, versículo 12. Então, por mim, o meu pai... Mas fique à vontade, que só introduzir isto, na sequência, você pode perguntar o que quiser, eu tenho um bom gosto de atender, inclusive vejo com muito bons olhos uma pessoa que fala como tu. Vejo com muito bons olhos. Porque vejo uma pessoa que pode ajudar. E a hora que descobrir o eterno senhor da vida e do destino, vai ser uma felicidade para ti e para aqueles que conseguem. Se Deus fosse como eles ensinam... Então, se eu fosse como eles ensinam... Então, ele não estaria nas galáxias, nos estrelas, no planeta, no mar. Ele é onipresente. Então, tudo que tu nega do Deus deles, tem sentido. Até o de tu descobrir como é que funciona o onipresente. Eu falarei aqui para frente. Pode ficar à vontade. Tá, tudo bem. Obrigado. Bom, como o público bem sabe, nós estamos aqui com 290 pessoas em pouco tempo de live. Quero até pedir desculpas por vocês por problemas técnicos, né? Nós tivemos alguns problemas técnicos aqui antes. E peço até perdão a todos que puderem esperar até este momento. Espero que vocês prossigam. E se vocês puderem sair da live um pouquinho, sai. Mas apenas para poder mandar o link desta live para outras pessoas, outros canais, redes sociais, Facebook, Instagram, Telegram. Por favor, tá bom? Bom, pessoal, é o seguinte, a gente sabe, Henrique, por exemplo, que nós temos o russo Sergei Toropi, ele é o Visarion. Ele também diz, desde 1990, que ele é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a reencarnação de Jesus Cristo. Nós temos também o Marshall Epiwet, que também afirmou... Só para fazer uma ressalva, que esse seberiano, o Rasputin, que usa esse nome, na verdade, ele é o grego Rasputin, reenganado. Ele está no cárcere, vai fazer um ano já. Sim, mas tudo bem. Cárcere, isso aí acontece, isso é problema. Ele já está há mais de um ano, já está há um ano lá. E eles já botaram descoordinados os crimes dele. Eu passei por várias prisões, inclusive aqui no Brasil. Fui expulso da Inglaterra, da França não, a de um mentiroso diz, do Paraguai e da Venezuela, só que eu, todo, não fui uma vez nem duas que um policial me pediu perdão pelo comportamento, inclusive pediu uma bênção. Na prisão de Belém, no Pará, assim, as pessoas lá tomaram bênção. Se quiser, pode ver na internet, minha página tem todos esses momentos da prisão. Então, ir preso por causa de equívoco dos custodiadores, de gente, dos policiais, é uma coisa. Agora, ficar lá é outra. E eu não fiquei porque eu, inclusive, em Belém, no Pará, fui passado por um processo de investigação de insanidade falsa ideológica, inclusive a Justiça Federal, depois de Belém, no Pará, que foi o primeiro Poder Judiciário que reconheceu meu nome oficialmente, só não me instrumentaram. Em Curitiba, depois de passar por um processo de falsa ideológica, a Justiça Federal, durante dez anos, as autoridades judiciárias reconheceram o meu direito sagrado de usar o nome que paguei com o meu sangue da cruz nos documentos. Passaporte, identidade, tudo. Você pode imaginar que uma pessoa tem que ter para sair de um lado para o outro. eu tenho oficialmente concedido pela inspiração do pai aos desembargadores de Curitiba. Então, o restante, falta estudar a minha história para não fazer comparação. O show com a Sahara foi enforcado por matar a gente. Então, não pode... O outro se suicidou aqui na América. Eu compreendo o seu direito de falar, mas eu queria salientar essa diferença antes que o povo comece a fazer confusão. Essa diferença entre eu, que digo que sou e sou documentado, reconhecido em muitos países. A Inglaterra me expulsou só porque ela pensou, segundo me disseram os franceses, que eu iria reivindicar uma herança que um cidadão de lá deixou para mim quando eu voltava na terra. Mas eu não fui buscar a herança. E sim, ela me expulsou por ignorância. E a França me acolheu durante sete meses, quando eu falei na universidade, quando eu ensinei muitas coisas, entre as quais comer, higienizar os meus filhos queridos da França. Eu tenho todo o passo. Tudo bem. Então, seguindo, existem outros cristos que dizem ser a reencarnação de Jesus, como o russo Sergui Toropio, Marshall, Epiwalt, ele diz também ser a reencarnação de Jesus. Tem também o japonês, um japonês chamado Shoko Asahara, que ele afirmou com todas as letras ser também a reencarnação de Jesus. Completando. Já foi enforcado. Já foi enforcado. É bom se informar. O AJ Miller também afirma categoricamente ser a reencarnação de Jesus. O inglês, lá na Inglaterra, o David Champler, ele também afirma ser a reencarnação de Jesus. O Mitchell Travesser, lá no Novo México, Estados Unidos, ele também afirma. Aí eu pergunto para o senhor, diante de tantas afirmações, o senhor, por exemplo, disse que toda a Bíblia, ela deveria ser anulada, porque ela não tem respaldos. Entretanto, o senhor cita a Bíblia, Apocalipse, o senhor cita os versículos, alguns versículos do Novo Testamento, mostra que Paulo assassinou a sua reputação, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, o senhor se utiliza do Evangelho de João. Eu queria ter a chance de fazer uma ressalva aí, viu? Primeiro que eu não disse que a Bíblia, eu não disse que ela deve ser banida, que deve ser jogada no lixo, nada disso. Eu disse há mais de 40 anos que a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas, e que só com a doença do Altíssimo, alguém consegue ver, inspirar o significado de cada coisa. E que se alguém for ler a Bíblia e levar ela ao pé da letra, vai sair matando mulheres, crianças, está lá escrito que José matou, vai sair por aí praticando incesto. Então, tem que pedir a doença do Altíssimo. Eu não disse, ela é sagrada assim, só que há que tener. A verão, a pessoa, quando lhe diz a Bíblia, ela tem que ter pedido ao pai de dar o dono de compreender. Outra coisa, se uma pessoa ler a Bíblia sem pedir ao pai, vai virar ateu, porque lá na Bíblia está escrito que Deus se enganara, se arrependeram, e isso tudo carece de reflexão. Reitero uma vez mais, eu não uso a Bíblia por meu belo prazer, e sim a verdade. O que Paulo falou, ele confessou que era mentiroso, está lá, Romanos 3, 7. Eu disse a Deus, que viria com o nome novo, o livro 3, versículo 2, ninguém pode mudar. Eu disse e está dito. Então, estou com o meu novo nome. Então, não estou usando a Bíblia a meu favor. E sim, estou mostrando o que é verdade e o que é fábula, lenda, parábola, etc. na Bíblia. Há que se meditar, ande lendo. Então, não estou refugiando a Bíblia, e sim reconhecendo os erros cometidos por aqueles que usam a Bíblia até para matar. Muitos crimes são cometidos em nome de Deus. Muitos. Eu assisti duas entrevistas, por isso que eu estou dando essa entrevista. Obrigado. Mas só que tu tens que ver o outro lado. Depois de tantos anos tu ficasse naquele lado de lá, agora está na hora de tu enxergar a outra coisa, o equilíbrio. A chave de tudo é o equilíbrio. Você entendeu isso? Equilíbrio, o que quer dizer? De tu ter, como eu estou vendo, tu és educado, por isso que eu estou falando contigo, tu estás preparado, tu és comunicólogo, mas só que daí tens que ver que existe sim a chance, tu és muito jovem, de enxergar o outro lado. Se tu quisesse, eu te poderia dizer uma experiência que eu tive como ateu, para você entender para os ateus. Certo. Henrique, me diga-se uma coisa, você salva as pessoas de quê ou do quê? A salvação é o quê? Eu, há dois mil anos, me disseram, mestre, bom mestre, eu disse, eu não sou bom. Meu pai é bom. Ele é que faz as obras. O que eu faço é cumprir a vontade do meu Senhor e meu Deus. Então, ensina, eu salvo, assim, nesse sentido, ensina as pessoas a se libertar do cabresto ideológico, cabresto dogmático e viver em harmonia com a lei. Então, quando eu disse há dois mil anos, prestei muita atenção, perdoar, não sabe o que faz, não era por bondade. E sim, porque eu só não pude explicar por que tem que perdoar os ofensores, porque quando tu não perdoa o teu ofensor, não perdoa a pessoa que te ofendeu, tu fica carregando esse lixo dele junto contigo. A mágoa é lixo. A maioria das pessoas carrega um verdadeiro penico de lixo dentro da cabeça, porque está guardando mágoa de tantas... Então, não é por bondade que se deve perdoar, e sim para não ficar carregando lixo no cérebro. Por isso que não... Porque se deve perdoar. Porque senão, tu fica sempre ligado à pessoa. Cada vez que ela cometeu um delito igual àquilo que ela cometeu contigo, tu estás participando, porque suas energias superiores estão lá nela, tu estás participando dos críticos que ela cometeu. Por isso que eu disse para perdoar. E comigo tudo é racional. E eu vejo com muito gosto até que dizem que eu sou louco, porque eu sou assim louco de amor pela humanidade, senão eu não ia enfrentar o que eu estou enfrentando há 50 anos para falar a verdade. Mas fique à vontade, pode fazer outra coisa, ou a mesma, se não está completo. Certo, ok. Obrigado. Você estava no princípio com Deus, como diz João, capítulo 1, versículo 1, e ele estava no princípio com Deus? Você foi o criador do universo? Você esteve com Deus na criação do universo ou não? A interpretação dos lobos, travesse de ovelha, a interpretação dos equivocados, dos evangéguis, Deus é o criador supremo. E como ele é onipresente, eu estava, óbvio, eu, tu, só não tínhamos afirmar a forma de agora. Eu quero deixar claro aí para ti, para os ateus que estão me ouvindo, se eu queria falar contigo, ah, tá, eu queria falar contigo, se eu falar com o parede, não dá, eu quero falar contigo. Então, eu quero deixar bem claro para ti que tu não podes ver Deus, muito bem, ele é invisível, mas não podes ver o ar também, e sim, ele tu morre, tá? E assim também, se o teu sangue esfriar aí, olha aqui, dentro das tuas bênçãos, o teu sangue está a Deus. Se ele abandonar a plantinha do teu dedo, o teu dedo, a necrosa, ele que te dá vida, vida. Preste atenção por que que os cadáveres são enrijecidos e o sangue coagulado, porque Deus saiu, e não é vingança de Deus. A outra coisa, o que está na Bíblia que Deus se vinga, que Deus manda matar, que Deus isso, que Deus aquilo? Não. Deus é perfeito. Mas o dilúvio foi o quê? Hã? O dilúvio. O Deus é perfeito. Preste atenção. Como ele é perfeito, se ele fosse ter que castigar, aí é que vem a interpretação, não teológica, aqui é angustológica, a interpretação da inspiração do Pai. Se ele fosse castigar, então não seria Deus. O dilúvio foi um castigo, prestar muita atenção. Quando uma pessoa peca, ela está tecendo o chicote com o qual ela vai se flagelar. Então, o dilúvio foi uma consequência, Deus apenas interpretou, expirou, explicou para o profeta dele o que que ia acontecer face às aberrações que aconteceram naquela época. Agora, por acaso, tu pensa que foi Deus que programou a bomba tão e que vai explodir, inevitavelmente? Não. Ele, de acordo com o pecado que os seres humanos cometeram aqui na Terra, não que ele está preocupado com o pecado de vocês, não de ninguém, e sim que cometeram. Então, a explosão demográfica é uma coisa que salta aos olhos e, como a explosão demográfica tornou a Terra inviável, então, a bomba atômica que muitos não creem, mas ela será, não vai ser uma só. Não vai ser o Chico e o Nakazaki. Vai ser um pipocar de bombas que todo o país que tem vai usar em número delas e vai sobrar muito, muito poucas pessoas aqui na Terra. Isso eu não posso falar agora, mas tudo isso não é Deus que mandou fazer. Os seres humanos, ele deu livre arbítrio para o ser humano pecar ou fazer boas obras. Enfim, o ser humano tem o direito de fazer o que quiser, só que a lei dele que é perfeita, que não precisa castigar ninguém. Na Bíblia, está a mesma vez que Deus castiga a força de expressão, mas não. O indivíduo, quando comete um pecado, um crime, ele se autoflagela, ele se prepara. Mesmo quando ele falou uma vida por uma vida, ele mostrou na lei, essa lei do talhão, pensam que nós estamos em vigor, está, só que não por conta dele, e sim por os homens. Todo dia alguém está matando alguém, mas uma vida por uma vida. E quando tu mata, vamos supor, se não tivesse essa lei, tu mata 10 pessoas, depois uma pessoa só te dá um tiro, tu morre, quem vai pagar as outras vidas? Tu vai reentranar aqui, aqui se faz, aqui se paga, e tu vai pagar a outra vida. Tu vai, às vezes, uma criança inocente está andando na rua, e um cara atropela, todas as mortes por violência tem a ver com a lei eterna de Deus, que não é Deus castigado, isso é um absurdo, o dono de capricho fica usando Deus castigando para poder arrancar dinheiro dos incautos, dos infelizes que creem neles. Mas vamos lá, temos que ter um encontro, assim, não assim, a través de... Traz um gravador aqui um dia em Brasília, traz uma lista de perguntas, traz aqui, fala contigo, notar toda, e depois tira o que tu quiseres, pronto. Nós estamos aqui diante dessa oportunidade agora, onde o senhor está no seu trono, certo? O rei dos reis e senhor dos senhores. Rei dos reis, isso, isso, mas o senhor está sobre o trono. O senhor está sobre o trono. O que eu quero lhe dizer é o seguinte, o senhor disse, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, que o senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, o que é e o que há de vir, o todo poderoso. e antes também, acredito que seja depois da sua crucificação, o senhor falou que todo poder me é devolvido nos céus e na terra. Aí eu pergunto, o senhor tem todo esse poder nos céus e na terra? O senhor ressuscitou no terceiro dia? De novo, tem que dar tempo para eu explicar. Eu escrevi as três perguntas de uma só. Primeiro, o meu corpo foi devolvido para a mãe terra. O José de Arimateia, inspirado com os colaboradores dele, removeu o meu corpo da sepultura e me deu uma sepultura anônima, porque continuava a obsessão no traje, perdurava, mesmo após a crucificação, continuava dizendo assim, olha lá, diz que é Salvatore, onde está lá? Então, o José de Arimateia, inspirado por Deus, me arranjou uma sepultura anônima. E lá, sobrou só o sudário que hoje, cientificamente, está comprovado que ele é legítimo, cientificamente, depois de muita celeuma. Então, agora, eu, na minha parte, eu, Henrique Cristo, estou aqui para cumprir o meu pai. Quando eu falei o começo e o fim, alfa e ômega, eu sou o único que tem consciência, até que alguém mais adquira, da onipresença de Deus e que tenho consciência que antes do mundo existir, me jogaram um pé, me ameaçaram que antes de Abraão eu era. Porque antes do mundo existia e sempre existia o Deus. E Deus é uma energia. Sabe de onde é que vem esse espírito que está falando comigo aí? Quer saber de onde é que o espírito vivifica teu corpo, teu sangue? É um pedacinho dele. Teu espírito é um pedacinho de Deus. Um pedacinho. Uma partícula de Deus em cada corpo que se move sobre a terra. por isso que eu sempre digo, na luz do meu Pai, Senhor e Deus, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, porque mesmo os que são contra mim, enquanto que eles têm sangue, enquanto que o sangue dele está quente, está vivo, ele tem parte do meu Pai. Então eu amo nos inimigos meus, aquela parte do meu Pai, aquela parte que é a divina presença dele mesmo na torcida, nos criminosos, enquanto que eles estão vivos, Deus está dando vida para ele. Só que eles fazem mau uso do livre-arbítrio. Aí vem o problema desse todo. Mas fique à vontade. Para evoluir. É para evoluir, é claro. Agora, é o seguinte, Cristo, o Inri, você falou uma coisa interessante. Você falou que seu corpo ficou aqui na terra, porque foi enterrado, José de Arimatéia pegou seu corpo. Mas o livro, o livro histórico do Novo Testamento, lá em Atos dos Apóstolos, mostra e deixa bem claro que os anjos desceram, você subiu com seu corpo glorificado e ressurreto e os anjos disseram, olha, varões galileus, da mesma forma como vistes eles subir, da mesma forma o vereis descer. Então, assim, os anjos mentiram ou é o senhor que tem uma outra interpretação que difere do que está escrito? Pode, sim, sim, por gentileza. Primeiro, primeiro, os atos dos apóstolos foram escritos muito depois de mim. eu só reconheço do Novo Testamento o que eu falei preste bem atenção. O que eu falei eu reconheço. O que os outros falaram delirando, imagine só, olha o que falaram depois da minha constituição, só para tirar uma pitadinha dessa máscara que colocaram. disseram que eu preste atenção se isso é um absurdo que nem criança não quer mais. Que quando vieram me tributar, vieram me tributar eu e o Pedro. Eu determinei que Pedro, Pedro, pega um anzol, joga no mar e o primeiro peixe que vier tira da boca dele o dinheiro para pagar o tributo. Isso é um absurdo, tão absurdo, uma mentira tão cabeluda que não cabe nunca. Isso eu não falei. Isso é mentira. Assim como para mim falaram que eu andei sobre as águas. Sobre as águas eu ando sempre em espírito, nunca de carne e osso. Isso é um absurdo, outra mentira porque eles quiseram enfeitar o peru deles, que não era eu, é claro. Eles quiseram enfeitar depois que fazia muito tempo que eu parti do terra, me daram muitas coisinhas assim para ter... Outra coisa. É a pergunta racional que eu quero fazer para ti e quem não é irracional responde então. Qual a intenção que eu tenho? Por que eu precisava? numa festa? Primeiro que eu nunca participei de festa, adivinado, nunca. O senhor não transformou água em vinho? Aí é que eu queria falar qual é a razão, qual é o motivo para agradar a minha genitora que depois disse que eu estava louco. Para que eu ia transformar? A troco de que? Isso é uma fantasia que inventaram também. Muitas mentiras. A verdade é o rei. Ah, outra coisa. Eu tinha 5 mil pessoas na montanha falando comigo. Meu vinho. E essas 5 mil pessoas ficaram com fome. eu dei 5 mil pães para ele. Primeiro, qual o método de contar 5 mil pessoas? Segundo, eu dou o pão da vida. Quando eu falo com a pessoa, ela fica 2, 3 horas comigo sem fome. Que ela está comendo o pão místico do senhor. Então, daí, a pergunta que eu quero deixar clara no ar é que tudo a troco de que? se não fosse só para aumentar. Então, eu respondo só o que eu falei. Eu respondo que eu disse que nenhum poder teria se não ter for dado alto. Porque se eu quisesse, se eu não tivesse vindo ao mundo para esse fim, eu teria me defendido. Mas eu sabia que eu não tinha solução. Que era aquilo. Eu respondo por tudo. Do beijo de Judas. Eu respondo todas as coisas que aconteceram comigo. Agora, o que inventaram depois, dá até nojo. Eu, quando li a Bíblia, fui vendo as contas que eu recebi ordem do senhor de ler e ver o que é e o que não é verdade. E outra coisa, as epístolas de Paulo, eu me admiro como tem muitas mulheres que ainda vão na igreja. Porque o Paulo disse que era para calar a boca. E depois, como tem muitas mulheres idiotizadas, se dizem pastoras. Idiotizadas. Como é que ela pode ser pastora sem falar na igreja? E o Paulo é o ídolo dela? Ora, o Paulo, para não passar fome, para não ficar desempregado, ele foi obrigado a usar o meu nome antigo e obsoleto Jesus para sobreviver depois que ele foi apanhado pela ira divina. Então, essa é a realidade. Depois, pode ver todos aqueles que me traíram foram castigados pela lei, não por Deus. Morreram. O único que não morreu assassinado foi o João que ficou comigo até a última hora na cruz. Note bem que ele não morreu assassinado. Segundo, podem ver na história. Eu sei que tem gente que diga que nada disso aconteceu, só que os historiadores dos estatus, os estudiosos, eles vão lá a fundo como eu fui. E outra coisa, falar de Deus, falar de Bíblia, falar de santo, sem estudar antropologia, biologia, essas coisas são muito importantes. Inclusive, eles se dilateram quando falam de Darwin, odeiam Darwin, sendo que eles eram inspirados por Deus, a lei da evolução, e esquecem eles, ignoram que antes de Darwin, dois mil e poucos anos, antes, a Nashimandro falou tudo que falou, que Darwin falou aqui. Apenas era uma espécie de transmigração. Isso, os ignorantes que não estudaram história. Eu estudei só três anos na escola pública, eu, mas depois meu pai me conduziu a estudar história, não dependendo de professores monitorados, não, não, eu estudei história direto com ele. Ele me mostrou tudo sobre a biologia, sobre esse assunto do Darwin, tudo detalhado e minuciosamente. Não foi em seis dias que o mundo foi feito? É outra coisa absurda. Enquanto eu estava em Portugal, a primeira vez que um jornalista me perguntou ao vivo no ar sobre essas coisas. Eu pude explicar, isso foi em 2001, pude explicá-la na TV SIC de Portugal. E daí, a primeira vez que alguém me perguntou sempre ficava resmungado. Eu expliquei que a teoria de Darwin não é teoria, é inspiração divina, expliquei tudo. Inclusive, eu tenho minhas relações com cientistas, quando falo com cientista que ainda é cristão, que ainda se diz cristão, que ainda tem cabresto, daí eu invoco o estudo dele. Eu digo, já que você é cientista, seja ele de qualquer área, você deve saber que a temperatura confina 270 graus negativos lá em cima e não tem água para respirar. Então, como é que, creia-se que eu fui de casa mesmo para o céu? eu pergunto para ele. Sabe o que eles fazem? Eles vão perguntar para o dono do cabresto. O dono do cabresto sempre com a mesma voz geocórdia responde, é o dogma, é o dogma da nossa fé. É o dogma, é o dogma, é o candidato do raciocínio, entenderam isso? Henri, se seu corpo ficou, olha, se seu corpo, de fato, ficou na terra, para a mãe terra, como é que você apareceu para Tomé e deu as suas mãos para ele, as chagas, e falou, Tomé, toca no meu corpo? Deixa eu responder. Se seu corpo ficou lá, entende? Então, como é que ficou? E outra coisa interessante que eu vou te perguntar... Não vengo mais com uma pergunta e não desisto. Tenho uma pergunta por vez, senão não respondo. Aí é para enganar as pessoas de lá. Uma pergunta por vez e eu respondo todas. Então, muito bem. Então, Tomé, se for ler melhor a Bíblia, primeiro ele disse que só gritava se botasse a mão na minha ferida. Daí eu reapareci. Ele disse, vem Tomé, põe a mão na minha ferida. Ele não colocou. Se colocasse, colocaria a mão no vácuo. Eu estava, em espírito ali. Em espírito, eu atravessava as portas sem abrir. Em espírito, eu apareci como jardineiro e corpava no jardineiro logo após a minha crucificação. Em espírito, eu fui montado, montado, já vou dizer assim, para não... No forasteiro, até uma certa altura, tá? Ocupando o corpo do forasteiro, quando ficava na hora de jantar, só com dois discípulos conversando com o forasteiro. Só na hora de jantar, é que na hora de partir o pão, olha para mim, filho, na hora de partir o pão, é que eles viram que era eu, porque é um gesto peculiar. E por que que não me viram durante todo o trajeto, sendo ex-discípulo meu? Eu teria a marca da prego, a mostra que não era eu corpo, o meu corpo, era o meu espírito que falava com eles e que depois também está lá escrito que depois que eu abri o pão, que eles viram que eu desapareci. Só esqueceram de colocar que o forasteiro ficou ali. Eu desapareci. Eu que te falo sou espírito. Eu não sou carne. Eu uso essa carne, esse veículo, sei lá, aqui para falar. Mas eu que te falo sou espírito. Vamos lá, continua outra. Faz uma por mês, por favor, que eu posso ser escritoras. Ok, ok. Você falou que se responsabiliza pelas falas suas, está certo? no Novo Testamento. Você falou sobre guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, terremotos, falsos cristos. Você falou também sobre a pregação do evangelho, o pacto quebrado. Você falou sobre a perseguição dos santos, a grande tribulação. Você também trouxe a questão do anticristo. Agora, o que eu queria saber de você é o seguinte, a sua segunda vinda seria, na verdade, nas nuvens. Você mesmo disse aqui em Mateus, capítulo 24, que a sua segunda vinda seria vindo nas nuvens. E outra coisa interessante, que a sua data... Deixa eu responder antes. Não, primeiro eu respondo essa pergunta. Depois, mais de uma pergunta, eu respondo. Uma por vez. Então, eu falei que vinha nas nuvens, sim. Inclusive, agora, nesse instante, tu não sabes. Mas estou indo pelas nuvens para a China, para a África, para qualquer lugar do mundo. Também falei que todo olho me verá. Por enquanto, nem todos os olhos me veem. Mas eu vou pelas ondas magnéticas, por enquanto, pelas nuvens, visitar nos outros países. Agora, depois, quando chega o dia do Senhor, então, eu virei de avião pelas nuvens. Naquela época, Deus já me mostrara que iria inspirar os engenheiros a fazer essas máquinas fantásticas, cujo nome é avião, que é uma ave bem grande. E também, sobre as nuvens, já estou indo agora pelas ondas magnéticas da web, que também me inspirou na época que quando eu voltasse teria inspirado os técnicos dos cientistas a fazer essas máquinas fantásticas através das quais estou parando agora para o mundo inteiro. Henri, mas você falou que voltaria naquela época. Você não voltou. Você falou aqui em Matheus... Não, não, não. Sim, sim. Você falou naquela época. Posso mostrar como não? Posso mostrar como não? Calma. Deixa eu só ler o texto para você. O texto do Matheus... É o texto bíblico. Matheus... Eu quero mostrar para ti como é mentira. Preste atenção. Mas você disse... Você disse... Por favor. Olha aqui, ó. Eu disse assim. Segunda vinda de Cristo. Está lá. Primeiro é necessário... Lucas 17, versículo 25 a 35. Primeiro é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Comiam... Preste atenção. Quando vieram o Filho do Homem... Está lá escrito... Comiam... Como nos tempos de Noé... Está lá escrito... Como nos tempos de Noé... Comiam, bebiam, casavam-se, davam sinúpsias até o dia em que entrou na arca de Noé e veio o dilúvio e consumia tudo. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Veja lá. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Que é agora e não naquela época. Preste atenção. Nesse texto inteiro. Leia ele atentamente sem nenhum pastor vomitar na orelha. Leia lá para tu ver como fala de agora. Primeiro é necessário que eu sofra muito. Já sofri uns 50 anos sendo reprovado, expulso, preso. Aqueles almofadinhos que tu falaste ainda há pouco aí... Olha, aquele russo nunca saiu da roça de lá, da floresta de Lumpo. Um ex-policial que o desempregado diz que é Cristo. Cada um deles fez uma coisinha na sua cidade, no seu bairro. Agora, eu não. É um encanto aberto. Tu é de Recife? Pois em Recife, na Praça do Diário, está lá com o povo. Eu pensei um incidente engraçado quando eu era lá, o povo comigo, não demora. Você já esteve aqui em Recife? Aqui no Recife? Claro, mais uma vez. Olha, que honra. na Praça do Diário, na Praça do Diário, deu um curto-circuito nos fios lá em cima, o povo, na começo de altura, correndo, pensando que era uma maldição por estarem me ouvindo. Enfim, depois voltaram. Em 1981, isso aconteceu, tá? Quando eu voltava ao Brasil, eu estive em todas as capitais brasileiras, em Recife também falei, várias vezes, não só uma vez, mas sempre com o povo, em Fortaleza, em Recife, as rádios não me deixaram falar. O catolicismo lá é ferrenho. E os fariseus também. Mas eu falei na Praça Pública. Em Fortaleza, na Rádio Verde e Mar, também sempre uma multidão, comigo, isso tudo em 1981. Olha bem. Nem Belém, no Pará, eu não preciso nem te dizer. Bota-te olhar na internet como é que foi minha cidade em Belém, eu não vi ainda. Henrique, o nosso texto, o nosso texto, tá, já ouviu? Aham. Já ouviu, Belém? Bora, tá andando. Henrique, você falou no capítulo, no capítulo 24, versículo 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Você falou isso diretamente para os seus discípulos, eu tô falando isso hipoteticamente, caso você... Eu falei que eu falei. Você falou em Mateus, capítulo 24, versículo 34, em verdade vos digo que não passará esta geração, esta geração, aquela geração em que Cristo estava incluído no século I. Então não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E você deixou bem claro que as coisas que não iriam acontecer... que não iriam ser livres... Era guerra, rumores de guerra. Se não aconteceu, se não acontecer essas coisas naquela época, aí respalda o que eu acabei de falar de Lucas 17, versículo 25 a 35, que seria, como os termos de Noé, assim será o dia que o filho do homem será manifestado, que é agora. Lê lá. Pega o texto. Tudo bem. O senhor falou em Mateus, capítulo 10, versículo 23, uma coisa interessantíssima. O senhor falou o seguinte, quando, pois, vos perseguirem... O senhor estava falando com os seus discípulos e não com o povo futuro. O senhor estava falando lá no pretérito. O senhor falou, quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venham ver o filho do homem. O senhor deixou bem claro lá, esse caso foi o senhor, o senhor deixou bem claro para os seus discípulos, todos os doze, que o senhor voltaria e que não daria tempo deles pregarem o evangelho em toda Jerusalém, em todo Israel, porque o senhor voltaria antes. O senhor está falando aqui na tua época. Por isso que tu ficasse fanático tanto tempo, tu acreditou em tudo isso, meu Deus? Aí, quem olha todo esse peixe aí... Não, 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 eu não sou cristão. O senhor pregou isso durante muito tempo. Sim, eu estou apenas colocando o texto bíblico que o senhor diz que foi o senhor que disse e eu estou mostrando eu estou mostrando para o senhor o que o senhor falou lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que os dois soldados que lhe traspassaram, eles estariam vivos e veriam o senhor voltando nas nuvens com poder e grande glória com os santos e com os anjos e isso não aconteceu naquela época. Por que não aconteceu? O senhor mentiu? Não, não dá para falar com uma pessoa que ainda tem um resquício de cabeça, mas de qualquer maneira eu quero te explicar uma coisa. Preste atenção. Preste muita atenção. Eu já entendi qual é a dele, mas preste muita atenção. Primeiro, se eu disse que quando todas essas coisas acontecessem e morreram, aconteceu tudo isso lá em Jesualém naquela época? Não aconteceu. Então logo aí total prova de que o que está escrito sobre a minha volta, que agora, que pena que não tem uma Bíblia aí. Não, se o senhor tiver uma Bíblia, o senhor pode conversar comigo bíblicamente. Leia. Lucas 17, versículo 25 a 35, mas sem interromper. Não, não há interrupção. Estou lendo para o senhor. Lucas, capítulo 17, versículo o quê? 25 a 35. Certo, é um... Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Por esta geração. Não é isso? Vai adiante. Vai adiante. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do filho do homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento e até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será o dia em que o filho do homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Não tem nenhum problema. Sim, eu entendi que o senhor aqui está falando, nesta passagem aqui para os seus discípulos, é a mesma narrativa do que eu estou acabando de falar. Mas quando eu voltasse, seria o trabalho da minha geração, a priori, e assim como o tempo de Noé, assim seria no dia que o filho do homem se manifestasse. Está aí, e o Mateus apenas esquartejou o mesmo texto, esquartejou intencionalmente ou não, e os fariseus engabristados leem só o outro texto do Mateus, não leem esse aqui. Certo, Mateus, então, ele assassinou o seu texto, foi isso que aconteceu? Esquartejou. E como é que, se ele esquartejou o seu texto, como é que a gente pode garantir que o senhor realmente falou essas coisas em Mateus capítulo 24? Porque o Lucas, que apareceu só para corrigir os erros dos discípulos, era um médico, nem era um médico, ele juntou pedacinho de cara, pedacinho de cara, montou, agora a verdade está à disposição. O senhor se lembra de Caifás, o sumo sacerdote do século I, lá em Jerusalém, em capítulo 26 de Mateus, capítulo 26, versículo 64, o senhor disse para Caifás, estas foram as suas palavras, hipoteticamente, caso o senhor de fato seja o Cristo. O senhor falou, disse-lhes, Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve, em breve, você falando para Caifás, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. O senhor falou que Caifás estaria vivo para ver isso aqui. Aconteceu isso? Posso explicar? Pode. Por favor, o senhor está aí. Então, por favor, Caifás, eu disse, eu mesmo, eu sou o mesmo que disse que quem crê em mim não morrerá jamais, porque eu sabia que a morte não existe, apenas desencarna e depois reencarna, renasce. Muito bem. Então, Caifás, preste, atenção, está aqui sim e vai ver sim o dia que isso acontecer, porque eu disse que Caifás, então, vai ler, ler o texto, vai ler o texto do Montamento, vai ler. Jesus, disse-lhe Jesus, falando para Caifás, que Caifás estaria vivo e veria em breve, em breve, o filho do homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens. Eu quero saber se tu sabe, se tem esse conhecimento científico para saber que lá em cima o tempo não conta. Sim, isso é uma questão de física. Em breve, em breve, eu disse que em breve voltaria, faz dois mil anos e voltei, em breve. Lá em cima o tempo não faz nem um segundo, lá em cima não faz nem um segundo que eu fui crucificado. Lá em cima. Se o senhor for querer conversar sobre questões de relatividade geral de Einstein, a gente conversa. Se caso, se eu quiser falar sobre, sobre física quântica, também a gente pode conversar. Só que o que o senhor está falando aqui para Caifás, não é que o Caifás subiria, mas sim que o senhor desceria com poder e grande glória e ele estaria lá. E em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, o senhor deixou bem claro que os dois soldados, os dois soldados que o transpassaram, esses dois soldados estariam vivos e o senhor voltaria nas nuvens. E estão vivos aqui, preste atenção. Só o chefe dele já morreu. Os soldados estão vivos aqui, sim. Agora, o chefe dele, o chefe dele, o chefe, me albergou, sim, saber quem ele era e sim eu saber, em Belém do Pará, tá? O chefe dele. então, ele morava na rua Mucajá 366, em Belém do Pará, me albergou durante os dias que antecedeu a minha ida para a Revolução de Belém. E, durante, durante o transcurso que eu estava na casa dele, já não, eu tenho fotos dele, pode, pode vir na internet. No final, no final, que ele confessou para mim quem ele era, eu não tive mais prazer em falar com ele, quando ele confessou para mim que ele me comandou que me açoitasse. Bom, agora o tempo passou, já são 2h15, eu não fiz interrupção, vou pedir, se tu me permises, outra vez, tu pode voltar para falar comigo, pode vir aqui, está convidado, eu sei que tem muitas coisas da Bíblia ainda que tu precisa escrever, mas traga um gravador desse tamanho, que possa gravar horas e horas, uma lista de perguntas, mas sempre respeitando o meu direito de responder uma por uma, uma por uma, uma pergunta só por uma, aí eu vou pedir ao pai o abenço, se tu me, já que a plai é tua, que eu passo uma mensagem para os que me ouvem, se não, eu peço ao pai o abenço, para que sempre tenha algum dos meus aí ouvindo também, e eu tenha as redes sociais, e depois eu... Nós já vamos terminar por aqui, é isso? Sim, porque lá são 2h15, hora. Estamos com 51 minutos, 51 minutos, puxa. É que começou tarde, mas justamente, eu já... Não deu uma hora. Então faz mais uma pergunta, pronto. Tá, tá tudo bom. Quero saber se você vai... Bom, não preciso, mesmo que ele não passe, eu passe para as redes sociais a minha mensagem final, pode tocar. Certo, não, você pode ficar bem à vontade para poder responder. A questão toda dos ateus é que nós prezamos muito pela verdade, nós prezamos pela evidência, nós prezamos pelos fatos, e não pelas ficções. Nós não andamos segundo as ficções, nós não andamos segundo as facções, nós andamos segundo o que realmente é. Se o senhor diz que é o Cristo, então essas perguntas, por exemplo, que eu estou lhe fazendo, são perguntas bíblicas, inclusive, eu estou usando a própria Bíblia para poder... As vindas de mim, eu respondo, as vindas de mim. Agora, o que eu escreviu, eu não posso responder, porque eu não posso ser hipócrita. Eu dei a minha vida, a dor, a minha verdade, e dou de novo. Outra coisa, já que vocês ateus, prestem atenção, vocês ateus, eu posso garantir que eu vivi um período muito longo como ateu, até que o Deus se revelou para mim. Então, quero dizer para vocês ateus, que de qualquer maneira, um dia, demore muito ou não, todos terão uma ocasião, nem que seja no último momento na Terra, de vislumbrar o Eterno. Isso, eu sei que vai acontecer. Então, é lógico, eu conheci ateus, eu vi ateus na hora do passamento, pedir para falar comigo. E daí descobriram, naquela hora, tão importante na vida deles. Então, eu disse a Dona, se você, quem crê em mim, nem morrerá. Por que eu disse isso? Que quem crê em mim, eu ensino a lei eterna, que é a lei perfeita, que renascer e nascer. Agora, quero dizer uma coisa para ti, para os que me ouvem. Vocês sabiam, vocês que me ouvem, que o grande, um dos filósofos mais respeitados de toda a história da humanidade, ele foi assassinado oficialmente lá em na na Grécia. Sócrates. Até o último momento, ele ficou defendendo a pré-existência da alma. Até o último momento. 2.400 anos atrás. Até o último momento, inclusive, até o verdugo dele, que deu a segunda para ele, elogiou ele, porque ele era a primeira vez que a pessoa não ficava odiando, olhando com raiva para o verdugo. Leia a história do Sócrates, vai ver que 2.400 anos atrás, antes de existir espiritismo, espírita, ele deu a vida dele pela lei divina. E aí, por exemplo, porque ele sabia que não ia morrer. Ele sabia que ele ia apenas desencarnar. Isso é uma história longa, que não dá tempo para... E outra coisa, o Justiniano, o imperador Justiniano, é que dispôs uma prostituta, uma mariposa, Teodora, que depois ela ficava, as ex-colegas dela ficavam dizendo, olha aí, lá mora a nossa colega, eu era imperatriz. Aí ela, para se livrar desses murmúrios, mandou na cama, na alcova, ela conseguiu convencer o imperador de eliminar elas. 500 ex-colegas. Aí depois, quando ele... Por causa dela, é que ele eliminou a reencarnação da doutrina cristã. Porque vinha a voz de mais contundente para o palácio. Assassina, assassina! Terá que morrer 500 vezes! Aí ela pediu, e ele fez uma reunião com os capachos da Madonna do Apocalipse, e fez os vassalos, uma reuniãozinha, decretando o fim da pré-existência da alma na doutrina cristã, que era a doutrina primitiva minha, que já foi espacilando sábado para domingo, Natal e Soles, foi até que sobrou isso que está aí agora. Então, eu só quero deixar claro que eu, pela verdade, eu vou até o fim do meu dia. Ah, outra coisa, eu não tenho livre-arbítrio, eu não tenho vontade de nada, eu sou refém do meu pai, eu não quero nada, nada, não quero que tu crês em mim, não quero que ninguém crê. Não, eu quero crer, olha, eu quero crer, eu quero crer, eu sou, olha comigo, eu sou um valor, eu sou, eu só valorizo as pessoas que buscam a consciência de Deus, porque crer em Deus, amanhã, de manhã, ditado não crer mais. Então, ter consciência dele, a consciência dele, que ele é o universo, uma só coisa, o universo, Deus, uma só coisa. aí começaram a compreender que a gente tem que invocar ele lá em cima, onde o reino absoluto, que aqui na terra, está tudo poluído. Então, a gente tem que invocar ele lá em cima. E de lá vem as bênçãos para os que são sinceros e humildes diante do Senhor. Oi, você falou para fazer uma pergunta e não me deixou fazer a pergunta. Me diga uma coisa, de onde você tirou a base para a reencarnação na Bíblia? Na Bíblia? É. Primeiro, só para simplificar, vieram diante de mim, e eis aí um ex-fariseu, ex-evangelho, por isso que é difícil para eles, tá? Me perguntaram, mestre, está escrito que antes do Messias virou Elias. Eu respondendo, lhes disse, se vós quereis dar crédito, João Batista era o Elias que vós esperais. Essa é a parte minha na Bíblia. E também que eu disse para o Nicolás, que ele teria que nascer de novo, porque a cabeça dele estava cheia de alfarrabe, cheia de fantasia, quando ele falou do reino de Deus. Mas tu pode balançar a cabeça para o Nicolás, eu estou falando da minha realidade. Tem direito de pensar na tua. Então, daí, agora, a reencarnação, então, mais uma vez, quer ver na Bíblia? Mais uma vez, a primeira vez, quando o Criador Supremo, é claro que os ateus que não falam comigo pessoalmente, podem mudar tudo. mas o Criador Supremo disse, por primogênito que te fala, tu és pó, no pó tu foste tomado e ao pó retornarás. Então, como é que eu podia depois reaparecer e dizer que eu era mais antigo que Abraão se eu não tinha sido desencarnado, tornado pó? E assim por diante, tu também, eu também, nós todos, um dia vamos voltar a ser pó. É uma insanidade, é uma esquizofrenia dizer que alguém pode ir para o céu de carne e osso, se até na lua já é um trabalho desgastado e a gente tem que tomar até urina. Então, imagine ir para o infinito de carne e osso. É uma mentira que só cientistas esquizofrenicas criticam nisso, tá? Só quem esquizofrenica. O senhor trouxe, o senhor trouxe aí dois pontos de vista que exegeticamente não fala de reencarnação. O senhor falou de Nicodemos, Nicodemos fala de transformação pessoal, de uma transformação de dentro para fora e não de uma reencarnação. O nascer de novo... Essa é a tua crença, mas eu falei que ele tinha que renascer. Ele disse, por acaso, eu homem velho já vou retornar ao ventre da minha mãe? Eu disse, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O senhor... Eu falei sim para ele do renascimento físico que modernamente chama-se reencarnação. O senhor... Eu disse que ia beber do vinho só voltaria a beber do fruto da videira com meus discípulos de novo no reino de meu pai. E aqui no reino de meu pai, na Nova Jerusalém, no Apocalipse 21, eu bebo sim nos finais de tarde o meu fruto da videira e os meus discípulos também. Certo, mas assim, Henrique, eu, como você sabe, eu sou ateu, mas eu prezo... Eu prezo pela... Eu sou ateu até tu vislumbrar o eterno para não se tornar um fanático novamente. Certo, não, não, eu não sou fanático, mas eu digo assim... Mas eu era. Eu era. Eu era. Eu era. Mas você, quando disse agora, você não, o senhor, quando acabou de dizer que Nicodemos se trata de reencarnação, o próprio texto está deixando bem claro que isso se trata de uma transformação. E quando o senhor falou que Elias era o espírito, o João Batista estava no espírito de João Batista, no caso Elias João Batista, não se fala de reencarnação ali. Está falando, sim, de um mesmo propósito. João Batista... Naquela época, reencarnação não existia. Essa palavra não existia, a palavra moderna. Mas a reencarnação sempre existiu, tanto é que Sócrates foi assassinado há 2.400 anos... Quer dizer, 400 anos antes da minha crucificação, assassinado porque defendia a pré-existência da alma e não aceitava aquele deusinho de Atenas, aquele deusinho do governo. Estude história, estude biologia, antropológica. Depois entender tudo que tu faz, mas não apenas no padrão acadêmico. Estude, está no fundo. Investigue Mesmer, investigue Ana Simana, estude a história da humanidade. Aí tu vai... Já vi que tu estudaste bastante, mas aí tu pode encaixar. Olha, eu estudo os pré-socráticos, estudo os pós-socráticos, estudo toda a estrutura helênica, eu estudo todo o antigo grego também, o hebraico, o latim, eu tenho essa noção para que a gente possa entender o seguinte, quando eu estou falando com o senhor aqui, eu estou falando respeitosamente, lhe fazendo perguntas, porque vai que o senhor de fato seja o Cristo. Se o senhor for de fato o Cristo, eu estou pecando contra o Cristo. Se o senhor for o Cristo, eu estou me rebelando e fazendo perguntas irônicas, talvez, e a minha alma pode até mesmo estar comprometida, o meu espírito está comprometido, mas eu estou lhe fazendo perguntas sinceras, porque o senhor falou... O senhor falou... Eu estou sentindo que tu continuas com resquícios adquiridos nos malditos templos farisaicos, onde eles enganam diuturnamente, usando o meu nome antigo e obsoleto de Jesus, onde eles até proíbem as pessoas de rezar em casa, até dizem que tem que rezar lá, tem que ficar escutando a barboseira dele lá, as verboreias dele. Então, é bom tu te levar desses últimos resquíciosinhos, e daí sim tu vai te sentir mais leve, e vai poder ajudar mais gente. Tu tem que compreender, sim, que João Batista era o Elias, que eu disse que era o Elias, e o Elias, se tu estudar melhor, vai saber por que o João Batista foi degolado. Ele foi degolado com profeta e degolado, porque ele tem uma dívida lá de trás, quando ele assassinou, mandou matar os vassalos de uma imperatriz, lá atrás. E ela roubou praga, disse que eu vou me vingar. E não pode se vingar naquela época, se vingou já incorporada como mulher do Herói. como o nome da mulher do Herói. Oi, Henri. Henri, respeitosamente, respeitosamente, a você e a sua idade, tá? Respeitosamente, a sua equipe também, que está junto com você, eu quero particularmente acreditar em tudo que você me diz, tá bom? Mas não quer dizer que eu vá fazer, que eu vá me livrar do senso crítico e do bom senso pra que eu possa ouvir tuas palavras. Você falou de não cair em nenhuma armadilha novamente. Não, não quero cair em nenhuma armadilha, não quero cair. O que você disse foi que a sua vinda seria pessoal, que seria corporal, que seria visível como diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. E você falou que desteria do céu com nuvens e que todo o olho da face da terra te veria. Eu pergunto, será que neste exato momento todo o olho da face da terra está te vendo? Não, porque a maioria está num sono letárgico. Eu disse que todo o olho me verá, está em Apocalipse, mas só quando chegar o dia do senhor. Por enquanto, eles estão encabrestados, adormecidos, encabestrados, encabrestados. Agora, quando chegar o dia e a hora do senhor puxou aqui, preste bem atenção. Peraí, meu cabelo já é branco? Não. Meu cabelo estará branco da cor da neve, está em Apocalipse, 1,14. O cabelo branco da cor da neve, por enquanto, não está, eu não vou tingir. Então, quando chegar a hora, todo o olho me verá, sim, todo o olho, quer seja pela web, quer seja por redes e televisão, todo o olho me verá. Então, não por amor, e nem todo o olho me verá, vai se curvar. Não, não. Apenas vão me olhar por medo das coisas que estão acontecendo já agora e que vão acontecer daqui para frente. Inri, você falou que voltaria e daria a cada um segundo as suas obras. Você está dando a cada um segundo as suas obras? Claro. E a ressurreição dos mortos? Você fez? É outra coisa, outra coisa, mas a pessoa, não, essa pessoa não tem que resmandeir, porque chega a ser hilário. Preste atenção. Peraí. A Bíblia é hilária. É bom que Jesus Cristo, o índio, mas isso não veio de mim, filho. Isso não veio de mim. Mas você está com o público, dão de olho. Não fale com o dia. Vem aqui, pessoal. Eu vou falar, não deixe ver as mãos. É isso. Assim, os meus inimigos fizeram em Curitiba nas televisões. Tem uns que já morreram. Muitos morreram. O Albuquerque morreu. Vários morreram. Eles faziam perguntas e não deixaram responder. Agora, aqui na casa do meu pai, eu respondo ou saio do ar? Tem que deixar eu falar. Como é que era o filme que ele fez agora mesmo? Assim, existe a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos. Olha só, que piada, viu? Preste bem atenção. Os mortos saíram do túmulo. Os mortos saíram do túmulo. Então, está muito bem. Então, a ressurreição de mortos. Tem cidades, tem várias cidades do Brasil e do mundo, que onde era o cemitério, agora tem um prédio erguido lá. Um enorme prédio. Como é que tu vai fazer os defuntos que foram enterrados lá que viram? Eu mesmo reconheço que meu pai disse que tu és pó e o pó tu foste tomado a porta do narado. Essas são as fantasias que plantaram nos atos dos apóstolos, na cabeça dos incautos que lhes escutaram, inclusive Paulo. Tudo o que Paulo falou. Você sabia que Paulo falou bem claramente? Primeiro, que as mulheres não podem falar na igreja. Muito bem. E você sabia que foi ele que instituiu bispos. Sabia? Sabe que eu reconheço um bispo só, um único bispo. O senhor reconhece apenas um bispo. É um bispo que o missério de madrugada é o bispo. É o pinico. É o pinico. Não, é o bispo pote. Pinico não é bispo. É o bispo pote. É o bispo pote que de madrugada eu preciso, eu não quero ir no banheiro, eu chamo o bispo ali, eu pego ele aqui e digo, receba o meu vinho processado. Esse é o meu bispo, que eu reconheço. É o único. E o restante, para mim, são todos pinicos, mas lavados. É. Entendi. Entendi perfeitamente. Está certo? Agora, a questão toda é porque nós levamos de forma literal o que Jesus Cristo falou no século I, primeiro caso, realmente tenha isso. Isso é bitona. Bitona. Ok, ok. É o que eu estou falando desde o início que a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Olha, Henrique, eu entendo perfeitamente o que você diz quando o senhor fala que a Bíblia é um livro de metáforas. Eu compreendo as metáforas, eu compreendo os vícios de linguagem eu compreendo as figuras de linguagem, eu compreendo todo o campo léxico, os vocabulários, tudo que estava ali. Só que o que diz aqui o texto bíblico do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, assim como Atos dos Apóstolos, as Epístolas e a Carta Apocalíptica, está deixando bem claro que você deixou claro que voltaria nas nuvens com poder e grande glória e você daria a cada um segundo as suas obras e instalaria o milênio. O milênio aconteceu? Sim. Quem viver verá. Se tu viver, se tu viver, se tu é jovem, se tu viver mais tempo, até ver meu cabelo branco da cor das neves, então tu vai ver. Isso não é no tempo dos terráqueos. Isso é no tempo do infinito, do eterno. O eterno é o Senhor da vida, estabelecido por ele, não é obrigado a crer. Não é que o terráqueo, olha aqui, nesses anos todos que eu caminho sobre a terra, ah, se tu é Cristo, faça isso. Ah, se tu é Cristo, faça aquilo. bobagem. Eu obedeço ao Senhor, eu não obedeço a ninguém. Só obedeço ao meu Senhor, ao meu Deus. Olha, meu pai deu uma ordem para mim. Eu estava em Paris, expulso da Venezuela, da Inglaterra, e ele me deu uma ordem. Eu obedeci a uma ordem que parecia uma loucura. Senhora, estás vendo? Esse teu passaporte aí, fosse expulso de lá. O teu país de origem diz que vale esse passaporte em qualquer país que tenha relações. Então, já que não serviu, assuma de vez a tua condição de apátrida, disse o Senhor. Mandou que eu ensinasse o passaporte. Loucura, né? Loucura. E deu uma fé do Valentino no prédio todo do hotel. E eu assumi minha condição de apátrida, fui oficialmente declarada apátrida na França, vim ao Brasil como apátrida, obedecendo o Senhor. Com um documento que o consulado brasileiro me concedeu em Champs-Élysées que valia 24 horas. Só. Mas que está lá meu nome. Daí, chegando em Salvador, na Bahia, naquele tempo, na Bahia, o aeroporto de lá chamava-se 2 de julho. Mudaram de nome por conta de um defunto. Muito bem. Então, daí, chegando lá, a polícia me veio, o turismo, e com 32 anos, três dias depois, fiz 33. E daí, comecei a caminhar sobre o Brasil todo, falando nas praças públicas, sempre, sempre, sempre. Se tu olhar a minha ficha carcerária em Belém, não possui pátria. Está disponível na internet. Não possui pátria, que eu era pátria. Meu pai disse que eu só podia reassumir a terra que Deus me deu como berço à hora que as autoridades daqui reconhecessem oficialmente meu nome como Henri Cristo. E no dia 24 de outubro do ano 2000, a Igreja Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reconheceu oficialmente, porque Belém no Pará reconheceu, mas não me instrumentalizou, não me deu documentos. Então, agora, tudo isso eu passei porque eu tinha que passar, porque estava previsto de mim. Aí faz parte da minha reprovação. Agora, vem uns engraçadinhos, uns evangelheguizinhos com a cabeça cheia de conteúdo de camarão, conteúdo intestinal, porque ele foi a minha condição. Você tomou a vacina? Você tomou a vacina? Hã? Você tomou a vacina? A vacina? Eu não estou... Faz anos que eu não tomo vacina, muitos anos. Antigamente, eu tomo vacina para gripe, depois eu descobri que não dá. Ainda é muito diferente. Mas o Covid-19, por exemplo, está por aí. Qual é a recomendação que você dá para as pessoas que estão nos ouvindo agora a respeito da Covid-19? O que você tem a dizer para essas pessoas que estão nos ouvindo? Eu tenho a dizer que ela entra no quarto, fecha a porta, emboca o pai, já que é uma coisa tão grave como é de joelho, emboca o pai, só tu e ele lá não deu o quarto. Pede a ele o que fazer. Se deves ou não tomar essa vacina. Em espanhol, vacuna. Se deves ou não. Pede para ele. O que ele disser para ti, fazes. Eu não posso opinar sobre isso. Assim como eu posso, continuo dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não opino sobre nenhuma coisa que foge da minha alçada. A minha alçada aqui é cristianismo e judaísmo. É essa a parte que eu posso falar. um teólogo um teólogo está fazendo a pergunta. Eu não sou teólogo. Eu não sou teólogo. Não, peraí. Calma, desculpa. Um teólogo me desculpe, por favor. Um teólogo por nome de José Fagra está perguntando ao senhor qual foi o último milagre que o senhor fez? O primeiro, o último mesmo? Foi agora. Aguentar certas coisas aqui na minha frente. Certas questões que eu faço. O primeiro, o último. milagre mesmo. Milagre mesmo. Boa, boa, boa. Milagre mesmo. Eu nunca fiz. Preste atenção. Na Bíblia está escrito que eu nunca fiz milagre. Está lá escrito que eu disse. Me disseram, mestre, bom mestre. Eu disse, eu não sou bom. Meu pai é bom. Ele que faz as obras. Ou seja, ele faz o milagre. Eu nunca fiz. Agora, se ele quiser ver na internet a fotografia dos jornais franceses, ela está lá na internet. Qual é o endereço do site gêmeo? www.henricristo.org.br ou henricristo.net. Lá tem os jornais franceses que eles mandaram para cá, que é onde as pessoas na praça pública comigo chegavam de cadeira de roda e saíam andando. Mas porque meu pai fez isso e não eu. Eu nunca fiz isso. Lá pode vir a hora, lá na França, em 81. Ele falou o seguinte, o próprio Jesus falou, é me dado todo o poder nos céus e na terra. Você tem poder no céu e tem poder da terra e debaixo da terra. E o próprio apóstolo Paulo falou que sobre, sobre, é todo... O próprio apóstolo profeta, Paulo, o próprio apóstolo profeta, confesso, Paulo, está lá em Romano 3, versículo 7, confessou que é mentiroso, pode falar o que quiser, ninguém, só otário, dá atenção ao que ele fala. Agora, o que é outra coisa que ele falou anteriormente? Qual é a outra coisa que eu te falasse agora? Não, eu falei com o senhor a respeito, qual foi o último milagre que o senhor fez, qual era a recomendação que o senhor daria para, 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 sobre a questão da vacina, se o senhor é vacina, é anti-vacina, o senhor é anti-vacina ou não? Porque a oração não resolve. Oração... Eu não posso opinar sobre política. Eu não posso opinar sobre política. Vacina é política? Claro! O que é isso? Cadê teus estudos? Cadê? Onde estão teus estudos de sociologia, de natureza humana, etc.? Henrique, Henrique, peraí, peraí, você está falando... Quem é que encomenda as vacinas? Não é um político? Ora, tem um lugar que é obrigado a tomar, tem outro lugar que não é, tem aeroporto que deixa de passar, tem outro que não deixa, se não tem certificado de vacina, tudo isso é política. A política é a arte de conciliar interesses próprios, fingindo conciliar interesses de outra. Henrique, você está dizendo então que é para as pessoas entrarem no seu quarto, orarem o segredo ao pai, mas esta oração está matando o mundo todo, porque as pessoas não estão sendo curadas. Só que no Brasil... Nenhum desses que entrou no quarto agora morreu. Só os falsos cristãos que moram. Porque nenhum desses que foi lá entrar no quarto, falar com o pai, porque se o pai disser para usar vacina, ele vai usar. Isso é uma mentira, dizer que milhares de cristãos morreram. O que é isso? Cristãos são aqueles que levam a sério o que eu falei. Tu, quando orares, entras no teu quarto, fechadas a porta, oram o teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se faz e diz, vai lá no quarto, santifica teu quarto, a tua casa fica toda energizada, e daí ele te diz se tu deves ou não e toma vacina. Aí se ele disser para tu tomar, tome. E você vai tomar vacina? Eu não. Eu faço antes que eu não tome vacina. Aí sonho de ciclo. Eu tenho uma alimentação completamente diferente da de vocês, Teráquio, tá? Completamente diferente. E aí sonho de ciclo hoje? Eu nutro de manhã cedo de alho cru, esmagado, tá? Eu tenho uma alimentação completamente diferente. Eu tomo o sol, que é a vitamina, para proteger dessa porcaria, dessa pólvora invisível. Eu tenho a minha alimentação completamente diferente da maioria dos habitantes da Terra. Eu quisera que todos pudessem compreender e aproveitar, mas eu aconselho vocês que me ouvem agora, pelo menos de manhã cedo, pegue três dentes de alho, esmaga, bem esmagado, cru, cru, cozido não vai em nada. Esmaga com sal, sal de presença sal rosa. E limão, ou preferencialmente vinagre de maçã. Aí já vai se imunizando, todo dia. Eu faço isso há 40, 50 anos, né? Você quer falar sobre o medo? Ah, o medo. Outra coisa, o medo é muito mais perigoso do que esse vírus. O medo. Bolsonaro disse realmente isso aí, que o medo é muito maior do que essa gripe. Mas pessoas que têm corpo atlético, pessoas que têm toda uma musculatura boa, pessoas que participavam, inclusive, eram grandes atletas, morreram com esse negócio. Pessoas que eram veganas morreram, quem é carnívora morreu, todos morreram. Aí eu pergunto o seguinte... Eu queria te falar, meu filho. Eu quero te falar. Parece que ele engoliu um gravador. São muitas perguntas. São muitas perguntas, hein? Eu quero te falar que o medo... Por que ele mata mais do que esse vírus? Porque quando a pessoa tem medo e ela é apanhada pelo vírus... Eu não gosto dessas iguarias, mas as pessoas que, porventura, são apanhadas por esse vírus. E daí, quando ela sente os sintomas, antes de sentir, ela já tem medo. E depois que ela sente os sintomas, a alma dela fica doente só em saber e contamina a mente que fica mais doente ainda. E daí, na hora que ela está precisando daquele fiozinho de vida para viver, que ela precisa respirar, dá só um fiozinho de vida. Com a mente dela, ela bloqueia o fiozinho de vida, porque ela se lembra do que ela viu nessa mídia funerária, enorme quantidade de ataúdes sendo enterrado, enorme de buracos esperando por ela. Diz assim, é para lá que eu vou. E daí, ela perde o poder de concentração, de proteção e se esquece, principalmente, do artista, o senhor da vida e do destino. Se ela se lembra dele, ela reage, ela não fica com medo, ela confia nele e aí ela volta a poder respirar. Eu tenho prova disso, hein? Tenho pessoas que passam por esse processo e estão vivos. Ô, Inri, Inri, estão perguntando aqui, o Kabuto está perguntando, se Deus criou tudo, também criou o vírus? Deus criou tudo, inclusive, os que fizeram o vírus. Agora, o pecado de fazer é eles. Então, fizeram o vírus. O vírus foi feito pela China. Então, a gripe espanhola foi feita onde? A gripe espanhola não é do meu tempo, mas alguém fez. Então, mas o senhor é onipresente? Sim, ele é onipresente, o senhor. Deus é onipresente. Sim, se Deus é onipresente, Deus não sabia dessa gripe? Claro que sabia, mas ele, aí é que estava, quantas pessoas morreram? Quantas? Quase um milhão de pessoas morreram. É um equívoco. Não morreu ninguém, apenas desencarnaram. Tá? É uma fantasia muito grande. A morte não existe, eu já disse há dois mil anos, se tu crê em mim, menos que vieres mortos, viverás. Porque a morte não existe. Apenas desencarnaram para depois reencarnar de novo. Entendeu? E eu, bem aqui, traz um gabinete desse tamanho. É que eu, mas como é que eu vou? Como é que eu vou? O senhor paga minha passagem de avião? Como é que é? Não, eu não peço esmalha, não peço de nada, caramba, que anda com suas pernas, para vir a pé. O senhor me pode, o senhor pode me mandar uma nuvem? Uma nuvem para me buscar aqui, por favor, por favor. Uma nuvem. E eu vou na nuvem. Eu vou na nuvem. Eu gostei da piada do português que o senhor fez. O senhor fez a piada do português, foi muito interessante, foi muito brincalhão. Eu gosto do seu senso de humor. O senhor tem um senso de humor que é maravilhoso, entendeu? Isso faz tempo, faz tempo, faz tempo. Eu acompanho o senhor durante um bom tempo. Pode bater uma mensagem para o público e me despedir? Pode, pode sim. Pode colocar sua mensagem. Fico agradecido a todo o público. São 657 pessoas de todas as partes do Brasil e do mundo que estão nos acompanhando nesta grande live. Agradeço ao senhor pela humildade, pelo bom senso também. É evidente que a sua mensagem está sendo veiculada em diversos corações, em diversas mentes. E espero que a sua mensagem encontre lugar, guarida nos corações das pessoas, certo? Que a sua mensagem mística possa revelar corações. O meu, até agora, eu estou com grandes perguntas, grandes dúvidas ainda e, infelizmente, eu não tenho outras respostas. Então, marcamos uma outra live, na outra vez, tu vai me deixar falar, porque deixa o gravador, não engole ele. Não deixa o gravador e faz assim, não é só. Aí, aí, embole o meio do campo. Mas, por enquanto, eu sigo, vou pedir ao pai uma bênção, mas, se me permite, faça a mensagem, de qualquer maneira. Aqui tem mais de 10 mil pessoas que estão me vendo também e eu quero que elas participem, se querem, da bênção, né? Então, depois da mensagem, eu penso. Tudo ok, então? Não é obrigado. Eu vou agora, a discípula, antes de eu começar a minha mensagem, eu quero que ela faça o recado para eles. Então, pessoal, não esqueçam que todos os sábados, ao vivo, às 11 horas da manhã, tem Henrique Cristo TV. Mandem suas perguntas através do e-mail, henriquecristonaweb.gmail.com e acessem www.henriquecristo.org.br ou henriquecristo.net, onde o Henrique já respondeu mais de 400 perguntas e onde está disponível gratuitamente para download o livro Despertador Exclusivo, volume 1, repleto de fotos e volume 2. Henrique Cristo, todo o olho o verá aqui em Brasília. Até sábado, pessoal. Fiquem com a mensagem do índice. Que a paz seja com todos. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sucar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares, incompreendido pelos que te circundam, e vires que em torno a indiferença recudece, acerca-te de mim. Eu sou a luz sobre que os raios se aclaram, a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu dou a força capaz de mover as pedras dos caminhos e sobreporte às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitarem e vêm da paz da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarilho para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar calma, nos momentos de maior aflição, e te julgares incapaz de conservar a serenidade do espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os trânsitos mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debater nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza chagas e tem minoros padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à incertitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia depoarem o coração e tudo que causar aborrecimentos clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se oferecer nos ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusa a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções e o esteticismo de avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens, a esquecer a incompreensão do mundo. quando, enfim, quiser saber quem sou, pergunta o riacho que murmura, o pássaro que canta, a flor que desabrocha, a estrela que cintila, o moço que espera, o velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia, a natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam no espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito sobre a luz brilhante da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã, meu pai, e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida, eu sou o caminho. Ninguém vem ao meu pai senão por mim, antes de ser crucificado eu disse, pela minha voz, meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido para iluminar a humanidade, instituir na terra o reino de meu pai, Senhor e Deus, formalizado pelas mãos. Eu, primogênito, reencarnei, renasci no Noé, Abraão, Moisés, David, etc., depois Jesus e agora Inri. Inri é meu novo nome. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I, Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça, quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me outrajavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue, guardaio em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. meu coração bateu forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu só vos falo o que escuto no meu Pai, supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Para eu pedir ao Pai uma bênção e, inclusive, que ele ilumine também a cabeça do Benito Pelo que me entrevistou e a vida siga seu curso. Aqueles que querem participar da bênção põe as mãos assim e olhos abertos que se fechar os olhos vai ver perto. Pessoal, mão aberta, mão aberta, pessoal. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça de Tua e Tua glória para todos sempre. Ó Pai, que a paz seja com todos meus filhos até sábado, às 11 horas da manhã e a gente pode te ver até sempre. Obrigado. Muito obrigado. Bom, ele saiu. Bom, pessoal, vamos continuar por aqui, tá bom? Vamos dar um continuado por aqui. Eu quero falar com vocês agora a respeito desse assunto. Como vocês puderam ver, é bem complicado. Antônio Miranda, tá por aí, Antônio? Quem quiser entrar aí na live, quiser entrar comigo aqui, por gentileza, tá? Alguém quer entrar na live agora, pra gente conversar um pouquinho a respeito desse assunto. O Inri, infelizmente, não... Deixa eu me ver aqui. Pergunta, vê se o Antônio Miranda, pessoal. Antônio Miranda, tá na live aí? Antônio Miranda? Deixa eu ver aqui o negócio. Falou. Deixa, Jason, o chat salvo em todas as lives. Ô, minha querida, não sei fazer isso, infelizmente. Não sei fazer isso. Vou pedir pro Antônio fazer, tá? Pra deixar salvo o chat. Agradeço a todos vocês pela paciência, pelo carinho, pela receptividade que vocês tiveram comigo. Brigadão mesmo, tá? Essa live aqui, até agora. O Inri saiu, mas nós estamos aqui com 613, né? Vou mandar pra você agora, biólogo, viu? Um minutinho só. Calma aí. Espera um pouquinho. Deixa eu ver... manda agora, peraí. O biólogo Antônio faz o seguinte, Antônio, eu mandei o link pra ele, cara. Pega o link com ele aí, entra, por gentileza, tá bom? Porque senão eu vou sair aqui. Eu quero Jason... Deixa eu ver aqui, espada, tal, tá dizendo aqui. Gente, desculpa, porque eu não posso colocar muitas perguntas aqui pro meu convidado, porque até as minhas perguntas ficaram difíceis de serem respondidas. Imagina agora eu ter que fazer as perguntas que vocês fizeram. Mas eu entendo perfeitamente, deixei com que algumas pessoas pudessem participar, mas infelizmente ele tem aquela questão da oratória aonde ele quer vencer o debate pelo grito. Ele fala mais alto e automaticamente quando a gente pergunta alguma coisa ele coloca aquela ideia de que vai desistir, certo? Que não vai continuar. Então, quer dizer, é bem complicado, né? Fica difícil que a gente responda. Eu, particularmente, queria acreditar em Jesus. Eu queria acreditar em Cristo. Eu queria acreditar no Salvador. Só que a realidade não nos apresenta subsídios teóricos e práticos, tampouco factuais, pra que a gente possa acreditar em alguma divindade. Não é só Jesus. Eu tô falando pra vocês que existe uma infinidade de pessoas que acreditam piamente que o russo Sergei Toropi, se você for pesquisar aí, por exemplo, lá na Sibéria, desde 1990, pessoal, esse cara, ele diz que ele é Jesus Cristo. Então, o russo Sergei Toropi, ele, nossa, tem muitos discípulos, até mesmo muito, muito mais do que o Henry Cristo, certo? E o que acontece? Se você for dar uma olhadinha, você vai ver. O Marshall, o Marshall Aip White, ele também é um Jesus Cristo, uma espécie de uma reencarnação de Jesus. Então, fica bem difícil, né? O pessoal que tá falando comigo aqui, tá falando de onde? Me manda aqui a cidade, me manda seu estado, me diz de onde você tá falando. Antônio Miranda, veja se vocês conseguem entrar em contato com o Antônio, veja se vocês conseguem entrar em contato com o biólogo. Biólogo, entre em contato com o Antônio, mandei um link pra ele aqui, cara. Entra aí, pessoal, querem que eu continue com vocês ou tá bom por aqui? Nós temos aqui Pavuna, conheço Pavuna, Rio de Janeiro, bairro muito bom. Boa tarde, meu amigo. Cheguei agora, mas depois eu vejo completo. Por gentileza, Clemilton, veja aí a live depois completa, tá? Rio Grande do Sul, tá aqui também. Caxias, olha só que legal. Goiás, o Inri, o Inri é mito, presidente da república, espero, né? É que se muitas pessoas realmente acreditam na mensagem, na mensagem dele, que o coloque como presidente, né? Taubaté, São Paulo. Então, pessoal, o que eu quero dizer pra vocês é que de diversas pessoas, eu não sei, eu não sei, eu não vou julgar, porque o Inri aceitou esse debate de uma maneira, de uma maneira educada, de maneira simples, de maneira humilde, veio neste canal, que é um canal pequeno ainda, tá? Em comparação aos outros, mas é claro que a gente precisa fazer algumas perguntas. E as perguntas que eu fiz foram perguntas de cunho bíblico, onde Jesus, Jesus deixou bem claro que aquela geração não passaria sem que todas essas coisas acontecessem. Então, guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, falsos cristos, a pregação do evangelho, toda a pregação do evangelho, Paulo deixou bem claro, lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 23, que a pregação do evangelho já havia pregado em todas as nações, em todo o olho, em toda a criatura debaixo da terra. Então, o próprio João deixou bem claro também que o anticristo que Cristo falou já estava naquela época. E Jesus não veio. Então, quer dizer, tornando esse Jesus dos evangelhos aqui um Jesus infelizmente mentiroso. Mas agora vem o Jesus, o Henrique, que é a reencarnação daquele Jesus e ele deixa claro aí. Deixa eu ver quem está chegando para aqui, o biólogo Henrique. Agora vem o Jesus. Como é que você está, meu brother? E aí, rapaz? Boa tarde, para ti, prazer. O som está bem aí, está dando retorno? Ah, está ótimo. O som maravilhoso você tem aí. A imagem está muito boa também. Está lindo. É o que deu, é o que sobrou. Rapaz, brigadão aí. Brigadão pelos valores aí que você me mandou. Brigadão, dá uma força. Não, depois você desconta. Depois tem... É que agora descobriram que a Liga é financiada pelo Orsal, pelo Sol, pelo Bill Gates. Então, tudo está e está no... Certo. E cadê o Antônio, rapaz? Ele mandou o link para mim aí. Ele deve estar entrando. Bom, tem mais alguém aqui que queira entrar na live? O... Deixa eu me ver aqui. Cara, eu queria falar um pouco do Henrique, porque assim, eu fiquei assustado, entende? Fiquei bastante assustado. Eu também, biólogo, eu fiquei extremamente assustado quando ele pede para que a pessoa entre no quarto, né? Entre no quarto, faça a sua oração e a pessoa não vai morrer desta Covid. Pessoas que são sinceras. Enquanto que a gente vê aí que isso daí é uma questão problemática dentro do Brasil, que é a questão da antivacina. A oração não resolve nada. A gente está cansado de saber que a oração não resolve nada. A oração não ajuda amputados, oração não resolve problemas, oração, seja lá um passe, seja uma reza, uma oração mais forte, um caboclo, um guio, um orixá, seja uma festa, seja qualquer coisa, um copo com água consagrada, com a água de Israel, nada disso resolve. O que resolve é a vacina. Então, o Henrique, eu já fiz uma entrevista com ele, tá? Como pessoa, ele é um cara legal pra caramba. não só ele, como o Alassino E, que são gente boa pra caramba, sim. E quando eu e o Jaime fizemos a entrevista com ele, cara, a gente deixou ele falar, entende? Rapidinho, rapidinho. Rapidinho, meu irmão. Eu vou só ao banheiro aqui, que eu já estava apertado aqui uns 20 minutos. Então deixa o nome de você apresentar, depois eu falo. Segura aí, rapidinho, valeu? É rápido. Valeu, valeu. Se apresenta então, Antônio, enquanto isso, deixa ele, depois ele, quando ele botar, eu falo. Fala aí, galera. Boa tarde a todas. E é aquilo que a gente estava levantando pauta esses dias, que é o seguinte, quando a gente dá corda às questões do conspiracionista, charlatanismo em si, no fim, por mais inocente que ela seja, ela vai levar você até Mordor. Eu sei que tem muita gente que não está acostumada com esse termo de Mordor, que é a cidade lá do Seu dos Anéis, onde tem o Sauron, onde tem que ser jogado um anel. Então, no fim, todas essas especialidades vão convergir em algum momento para alguma coisa que é maléfica para a sociedade. Entendeu? E às vezes a gente fica assim, olha, deixa fulano falar que é inocente, deixa falar da Terra Plana, deixa falar que o homem não foi a Lua e coisas do tipo. E no fim acontecem essas coisas. É como na velha mitologia do Ragnarok nórdico, onde não foi pedido para o Visco para não fazer mal ao Baldur, porque o Visco era visto como algo muito inocente. E aí Loki foi lá e fez uma flecha de Visco e durante a flecha ele pediu alguém para atirar essa flecha de Visco contra o Baldur e acabou matando o Baldur. Então era uma coisa extremamente inocente que foi usada depois para iniciar o Ragnarok. Então fica como lição isso para todos vocês que estão assistindo que no fim todas as pisaldagens por mais inocentes que sejam vão acabar convergindo em alguma coisa. Porque para você validar uma mentira você tem que validar outra e outra e outra e assim sucessivamente. Jason, parabéns pela sua postura cara, pela... Obrigado, muito obrigado. Pelas coisas que você falou, pela... por você ter tido essa coragem eu acho que faltava um... acho que um pouco disso aí relembrando novamente gente, nada contra a pessoa do Inri as pessoas do Inri são totalmente pessoas assim simpáticas só que a gente está falando mais das ideias em si então essas ideias erradas a gente não pode ser conivente Antônio ele acaba com a personagem de Paulo a personagem de Paulo Jesus ou Inri ele é conhecido hoje através de Paulo Paulo levou o evangelho com toda a seriedade que se pode levar e o que acontece se Paulo ele mentiu se plantou bananeira se fez aconteceu para levar o evangelho a todas as nações isso ele fez e o evangelho hoje é conhecido através de Paulo não foi através de Pedro através de João ou através das revelações que João teve na ilha de Pátios mas sim pela coragem pela determinação pela ousadia desse cara entende? então quer dizer aí você pega agora toda a teologia todo o arcabouço teológico do apóstolo Paulo e joga por terra é evidente eu acredito no que Paulo falou não não por falta de evidência mas se nós formos levar a questão histórica e exegética a questão hermenêutica a questão literal do que Paulo estava dizendo ele estava deixando claro de acordo com Mateus capítulo 24 de acordo com Marcos 13 de acordo com Lucas capítulo 21 que Jesus viria nas nuvens com poder e grande glória Antônio entendeu biólogo? Jesus viria na glória com poder e grande glória e outra coisa interessante que guerras rumores de guerras pestes fomos terremotos tudo isso Jesus falou no evangelho de Mateus capítulo capítulo 34 não capítulo capítulo 24 versículo 34 ele deixa bem claro esta geração não passará Antônio não passará Henrique esta geração sem que todas as coisas aconteçam não aconteceu nada então Jesus dos evangelhos é mentiroso se Jesus mentiu ali no século primeiro se Jesus mentiu ali hipoteticamente caso ele tenha existido como é que não mentiu hoje se não veio há dois mil anos aí o cara aparece Jesus ele aparece agora do nada todo olho verá a Bíblia diz isso ah mas é somente os olhos espirituais a Bíblia não diz em nenhum lugar que somente são olhos espirituais mas que todo olho verá maus e bons e ele trará a obra de cada um ele ele julgará todos segundo as suas obras aí acontece alguns problemas algumas questões algumas questões escatológicas então o arrebatamento a ressurreição dos mortos tinha que acontecer antes olha a onda aí vem o arrebatamento secreto da igreja após isso daí você tem Jesus vindo nas nuvens estabelecendo o seu reino vai haver depois disso satanás vai ser solto e toda uma história até chegar o julgamento final até chegar o trono branco nada dessas coisas aconteceram agora era pra ser iminente né o Dias era pra ser daquela época e era pra ser daquela época biólogo entendeu mais ou menos Antônio então olha só só pra deixar clara a situação porque aí a gente vai eu quero pegar isso aqui como gancho final que é a explicação mais lógica o Henry ele copia o kardecismo assim descaradamente pra fazer todas as explicações dele e o latunismo também né é mas tu vê nitidamente que é kardecismo eu vou voltar o que eu tava falando antes sobre o lance do perigo do perigo que é você ter um ente religioso falando qualquer merda porque quando o Henry como pessoa tanto ele como seguidores são pessoas muito legais eu chamei ele pra uma entrevista lá quando a gente tinha um calma que piora e cara foi legal pra caraca sabe ele é uma pessoa muito legal falou coisas que eram muito legais falou coisas que eram cara se ria pra caramba com o cara e aí a gente conversando lá no nosso grupo o neuromágico lembrou de uma coisa muito importante ele falou assim cara não fica dando trelo pra esse tipo de pessoa porque mais cedo ou mais tarde eles eles piram o cabeção e levam com ele arrastam com eles uma grande quantidade de gente e essas pessoas acabam morrendo por conta da imprudência de um determinado líder e aí ele citou o caso do João de Deus também ó inocente deixa o cara fazer o que que tem demais porque o cara faz uma cirurgia falsa aqui porque o cara faz uma cirurgia falsa tem nada demais olha só tá movendo a economia da cidade e aí quando eu vi hoje o Henrique falando sobre antivacina eu fiquei estupefato porque eu percebi como é sinistro você dá guarita como para líder religioso do tipo ah não não tá fazendo mal nenhum deixa ele aqui pô não usou o cara não deixa o cara quieto não usou não e hoje a gente viu o cara falando da vacina isso é perigosíssimo porque milhares de pessoas podem morrer por conta da merda que ele falou e não só isso vão seguir as atitudes dele e mesmo que a pessoa não morra será transmissora ela será transmissora de doença e eu fico imaginando ele e os seguidores dele dele que não tomam vacina o quanto as pessoas já mataram por conta desse tipo absurdo de comportamento e aí você começa a lembrar de outros casos na história Jim Jones você começa né foi exatamente isso aí você começa a lembrar do Heaven's Gate que alguém líder de uma cita porque gente olha só pessoas más existem em todos os lugares existem maus professores maus biólogos maus advogados maus delegados todo mundo tem gente má em todo lugar mas quando existe alguém fazendo merda na religião os seguidores defendem por exemplo se você pega um pedófilo dando aula esse cara vai ser execrado por toda a comunidade por toda a comunidade de professores etc mas se você pega um pedófilo dando a igreja você tem a igreja defendendo o cara vocês lembram muito bem o que aconteceu com aquele pastor que estuprou duas crianças o filho dele e o enteado foi pra tacou fogo foi pra igreja orar e quando a polícia chegou lá os fiéis deles estavam lá defendendo esse cara eu não quero nem lembrar aqui mas já lembrando Flor Delis continua continua pregando na igreja e pode ter certeza que vai ter gente defendendo ela lá então esse é o problema de se ter a religião porque a religião é incontestável ele simplesmente é o salvador e pronto tudo bem que ele tem opiniões antivacina etc apesar de totalmente incoerente tá mas quando ele é líder religioso ele se torna inconteste e esse é o problema que a gente tem e aí pra finalizar pra gente voltar na fala do lance do que ele copia o cardecismo o tempo inteiro e aí ele sai quando você fala uma coisa da igreja não, mas não foi eu que falei isso e eu vou reencarnar e tudo vai voltar naquele enfim que você já sabe muito bem como que é desculpa não, sem problema nós vamos tratar desse assunto aí eu fico até me sinto até um pouco melhor no sentido de ter você aí como uma pessoa que defende essa posição cientista e ao mesmo tempo se posiciona a favor não dessas doideiras mas a favor da ciência num todo e isso me alegra bastante isso é uma questão de responsabilidade social afinal de contas as pessoas vidas estão aí morrendo todos os dias então eu te louvo louvo o teu argumento a respeito disso aí e é aquilo cara é a reencarnação ele quando falou sobre a questão da reencarnação a bíblia a bíblia eu sou eu sou ateu eu sou agnóstico também mas o que eu digo pra você é o seguinte cara é impressionante como o cara vem tratar de reencarnação aqui na bíblia na bíblia não existe nem nas palavras dele ele falando com com Elias ou ele falando dizendo que que João Batista era Elias em nenhum momento a bíblia está falando ali naquele texto sobre reencarnação em nenhum momento lá em João capítulo 3 está falando também sobre reencarnação e olha que eu estou falando isso como ateu não existe reencarnação aqui dentro da bíblia pra que as pessoas possam se aproveitar dela e trazer as suas bases teológicas o Sergismig é um camarada aqui Antônio não sei se está dando pra ver aí o comentário dele ele quer participar da live entende só que eu estou procurando aqui o contato ele é um escritor inclusive ele falou que não é possível o Jason ele botou assim nesse momento não é possível ah entendi ah então tá bom pô Jason é porque o Jason estava fazendo a live pelo telefone e realmente é complicado não dá pra ler toda hora ali infelizmente não dá pra ler tudo não tá bom então assim Antônio inclusive Jason deixa eu dar uma sugestão aqui pra galera do chat que tem mais de 532 pessoas assistindo agora nesse momento pois não tava com 600 eu acho que o Jason tem vergonha mas o biólogo Henrique não tem não galera vocês sabiam que o Jason não tem computador o Jason faz tudo pelo celular tudo pelo celular então galera vamos coçar o bolso aí dar uma ajuda pro Jason aí pra ele comprar um computador porque meu irmão o canal do cara já tem mais de 10k e ele faz tudo no celular bora dar uma ajuda aí quem puder contribui aí pro Jason inclusive já falei pra ele fazer um vaquinho online que eu acho que seria legal aí ele vem mas eu vou tá pedindo porra foda-se mesmo pede entendeu pede porque cara eu acho que é um desperdício de conhecimento você não tá podendo fazer seus vídeos porque não tem um computador então galera que puder contribuir com o chat aí e depois se ele tiver pix uma vaquinha online galera bora ajudar o Jason que porra meu irmão o cara merece na boa olha não sei se o ministério da razão se o Fábio pode participar com a gente que também seria uma honra é um privilégio recebê-lo aqui não sei também se o Fábio lá da da é é tanto ministério da razão agora que eu tô meio confuso acho que o o Inri deixou a minha cabeça meio confusa Antônio parece que você tá paralisado aí mandou se mandasse pelo pix eu receberia 50 reais todinho agora vou ter que deixar 30% agora com o YouTube você sabe como é que bota o pix você não vai conseguir Antônio tem como você colocar o pix você não tem computador você não botava fixado você fixava entende Antônio tem como você colocar o pix acho que o Antônio como moderador talvez coloque quando você colocar me passa o seu pix pessoal tá fala teu é só isso o e-mail a chave fala ateu arroba gmail.com é só isso obrigado biólogo viu agradeço a você você tem que fazer uma vaquinha online mesmo faz uma vaquinha um computador hoje bom vai estar uns 4 mil reais 4 ou 5 mil um bom computador pra você trabalhar umas 5 pratas quer dizer não sei como é que tá o dólar mas eu acho que umas 5 pratas você compra um bom computador da Dell e seria bom seria ótimo dá pra fazer uns vídeos legais e assim pede pra galera fazer a vaquinha faz a vaquinha todo mundo faz a vaquinha é porque galera assim eu trabalho com educação então eu chego no meu canal eu peço eu falo galera manda a grana aí mas é fácil porque eu sou professor e o professor vive da educação mas o lance que o Antônio o Jason eles ficam naquela do tipo ah não mas ele vai falar que pô a gente tá falando do disco meu irmão é uma contribuição pra quem que é isso não tá ganhando ninguém né então pô faz uma vaquinha online conta aí uns pula aí 5, 6 contos e e pede a galera é porque é o seguinte cara olha eu vou te falar aqui uma coisa muitas pessoas acham assim ah mas o Jason agora tá pedindo dinheiro na internet a questão toda não é pedindo dinheiro na internet a gente passa aqui cara 100% só pra você ter uma ideia isso fala ateu arroba gmail.com é isso mesmo exatamente pessoal esse aí é o pix tá bom assim eu não tô pedindo nada a ninguém por favor não é essa a ideia ah mas agora eu vou ter que colaborar com o canal não 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 de modo nenhum vocês não são obrigados absolutamente a nada tá mas assim se vocês acharem que o canal deve melhorar que pessoas outros entrevistados possam vir pra cá que a gente possa realmente levar esta mensagem desse nosso ceticismo pra frente então por favor nos ajuda nos ajuda a continuar porque não é fácil levar todo o peso dessa responsabilidade aí né bem dizer só é complicado coisa dessa então se você puder ajudar ajuda a minha ajuda o Antônio quem puder se inscrever também no canal do biólogo tá o biólogo Henrique tem um canal maravilhoso acredito que o Brasil todo já o conhece né é vamos dizer assim até mesmo o aquele cantor sertanejo lá o Eduardo Costa mandou a mensagem pra você biólogo foi isso? é não ele é meu brother agora a gente já cara todo mundo já se for pro meu canal meu canal ele já conhece o canal obrigado seu canal o Antônio Miranda tá aqui com a gente também tá seria ótimo que vocês pudessem se inscrever porque esse cara aqui o Antônio Miranda gente do céu olha eu pra começar eu me inspirei nesse cara aqui entende então se você puder por gentileza vai lá Antônio Miranda é só colocar era liga racionalista agora não é mais tá era além do ateísmo liga racionalista mas agora é somente Antônio Miranda se você puder por gentileza é é se inscreve lá nesse canal que o cara é muito bom ele manja muito muito não é pouco não é muito o cara é muito bom o Antônio parece que tá paralisado tua imagem aqui cara não é isso? não, tá legal tá paralisado ainda? então pra mim que tá normal tá paralisado pra mim tá paralisado você tá normal é porque você tá fazendo live pelo celular você tá vendo é eu acho que é isso então eu quero muito não sei se o Fábio tá podendo participar pra dar um alô aí também o Antônio Galvão se tá por aí se tem alguém tia Té tia Teu alguém queira participar com a gente eu vou precisar sair porque eu tô fazendo meu vídeo de hoje tá não tranquilo eu só entrei aqui obrigado assim da decepção ali que tu vê e do perigo que é né você incentivar Henrique antes de tu sair cara fala da questão que ele falou que a vacina foi criada na China né ele deixou essa conspiração aí no ar o Jason cortou ele de cara e falou pô gripe espanhola e gripe espanhola foi feita onde né tu vê nitidamente qual é o viés político do Ingrid a gente já sabe muito tempo qual é o viés político do Ingrid óbvio e assim o cara falou de ciência cara e falou uma coisa que pode que leva que está levando a gente está vendo claramente alguém falando algo que leva as pessoas ao óbito né ainda mais vindo de um líder religioso que tem o que tem lá os seus seguidores né existem os seguidores ali então assim é complicado eu tive que entrar no live por isso como todo mundo que me acompanha sabe eu não gosto eu não participo de lives sobre o ateísmo porque assim meu irmão depois que eu vi essa quantidade absurda de ateu antivacina apoiando ditadura teocrática eu assim eu cago o ateísmo não gosto na boa falou Henrique você concorda comigo mas falou de ciência eu venho concorda comigo que esses caras aí que fazem isso são pessoal que apoia o bolsonarismo né não são ateus assim que a gente possa falar de fato né cara nem faz sentido isso eu não sei mais de nada pra mim eu não ligo mais eu venho pra qualquer canal que me chamar pra falar de ciência político etc sobre o ateísmo me esquece cara me esquece porque assim eu pra mim não dá mais eu tô exaurido dessa quantidade de pessoas antivacina e apanhador de ditadura sei lá por causa de que minha questão e a questão toda é a pessoa dizer que a vacina ela foi construída ele quis dizer bem dizer que foi construída em laboratório pessoal aí eu falei e a gripe espanhola aí aí ele sensacional aí ele falou não mas eu não estava naquela época aí eu falei ué se não estava naquela época que você tem um Deus que é onipresente estava naquela época então o que foi que fabricou como aconteceu né como que pode um Deus onipresente onisciente e onipotente né não poder gerir ou administrar o seu próprio universo a sua própria terra logo um planeta como desse tamanho como pode uma bactéria dessa e como pode Jesus como pode Jesus Cristo o Inri o Jesus Nazareno rei dos judeus como pode esse mesmo homem dizer que a vacina foi criada e que para se defender da vacina precisa simplesmente entrar no seu quarto e orar não por favor você que tem seu avô sua avó você que tem seu tio sua tia não faça uma coisa dessa por gentileza não escute o que o Henrique Cristo disse aí nós temos toda a educação toda a civilidade toda a respeito a respeito às habilidades para poder chegar e dizer que o Henrique tem o seu direito de dizer que é Jesus Cristo não há problema nenhum agora ficar esquivo disso aceitar o que ele diz a respeito disso isso aí realmente é bem é bem eu achei muito complicado o cara ali falando nitidamente não que vacina quem foi veio da China a gente sabe que todos os homens vêm de mordo e a gente sabe muito bem de onde está vindo esse antivacina isso é preocupante cara eu achei eu fiquei muito preocupado muito preocupado e lembrei bastante do neuromágico me falando isso cara o João de Deus também causava mal nenhum causava mal nenhum e olha aí o que foi eu descobri do cara não estou dizendo que o Henrique seja assim mas a gente está vendo que o que ele está falando provavelmente já levou pessoas à morte eu já tenho a primeira dose da vacina AstraZeneca não tinha nada de magnetismo não só o meu 5G que melhorou pra caraca agora eu boto a mão no celular o 5G está pegando recomendo todo mundo vou fazer o seguinte eu não almocei até agora não almocei vou ver se eu como alguma coisa desde 11 horas da tarde ou desde 11 horas da manhã que eu estou falando com o Irre nos bastidores conversando algumas coisas tem algumas coisas que pode outras coisas que não pode enfim mas agora chega o momento de o terráqueo esse terráqueo se alimentar um pouquinho de alguma coisa desde já Antônio eu agradeço a você nos bastidores por me ajudar tá bom ô Jason obrigado faz o seguinte então eu vou abrir uma live lá no canal tá pra gente falar um pouco mais disso aí e assim que você acabar de almoçar entra lá a gente discute um pouquinho isso aí que isso aí foi uma coisa que elucidou muita coisa pra galera né beleza então galera lá no canal agora Antônio e Miranda vamos lá vamos abrir uma live lá pra gente depois receber o Jason lá valeu isso pessoal muito obrigado por tudo agradeço a vocês pelo carinho vocês que estão aí no norte sul, leste, oeste do Brasil você que está fora do Brasil obrigado pela sua participação pela sua coerência pela sua amizade pela sua ajuda pelo compartilhamento pelas sugestões que você dá às outras pessoas sobre o meu vídeo pela confiabilidade acima de tudo e a credibilidade obrigado por tudo forte abraço faz uma vaquinha online faz uma vaquinha online parece que deixa eu ver aqui o Fábio rapidinho 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 peraí 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 Fábio Fábio estávamos saindo mas gostaria muito de colocar essa sua peruca aí tá pra que as pessoas pudesse conhecê-la tá bom faz uma vaquinha online obrigado fala aí meu amigo boa tarde boa tarde a todos é um prazer vê-los já tá terminando você falou você tá por aí mandou o convite isso rapaz é porque eu não tinha almoçado não almoço nada beleza beleza não vou falar uma coisa não sei se você presta atenção porque assim eu tive que sair alguns momentos que fui na casa do meu irmão fazer algumas coisas aqui mas uma coisa com o ir e criste tem que ser assim ou você finge que acredita no cara e se diverte ou então ignora porque o cara ele acredita ser a reencarnação do filhote de pombo mas já que tá aqui não sei muitas coisas que ele falou algumas coisas eu perdi que eu tive que sair mas não sei se ele falou eu só escutei o biólogo Henrique falando sobre sobre vacina parece que ele falou besteira o Henrique falou alguma besteira aí em relação a isso mas uma coisa que eu falo não se mistura com a gente não Jason a gente igual de treta mas uma coisa que eu falo que eu sempre falo aqui primeiramente gente vamos ajudar já que pediram aí gente vamos ajudar aqui o Jason entendeu ah tá pedindo dinheiro para ter não gente tá pedindo pedindo para que para ajudar o cara a fazer um trabalho bom simplesmente o cara precisa de recursos e você o que que o cara diz que é ilimitado apenas um celular gente tem o celular e tem o computador só que para editar um vídeo no celular é mais difícil alguns tem mais facilidade mas tem coisas que é melhor você fazer no computador e é para que para o cara continuar trazendo o que informação trazendo desmascaragem mentiras que são pregadas pelo sistema religioso então gente ajudem entendeu não estou pedindo ajuda para mim o pixel deixou aí ajude e quero falar para a galera o seguinte é um prazer rever esperando que se pôr bem rápido e dizer para vocês o que vocês buscarem sempre o que o conhecimento e ir atrás de evidências tem uma galera que boa tem o Jason Ferrer tem o Antônio Miranda que é uma fera tem o biólogo Henrique não precisa nem falar o cara é sinistro manda muito bem então acompanha esses caras porque vocês só tem a ganhar beleza não vem nem falar fazer propaganda do meu canal não fica à vontade aí por favor faça aí por favor diga aí para o seu canal para a galera ir lá conhecer você gente vai lá então Ministério da Razão ou então Fábio de Oliveira você me acha certo tem vários assuntos ali não só apenas faço militação ateísta mas também faço divulgação científica dou aulas e também trago reflexões sobre matérias realidade e lembrando também às vezes faço vídeo resposta mas o meu foco é o que é fazer a pessoa pensar não quero que pense igual a mim agora só não será bem-vindo lá é bolsominio e gente negacionista vai ser vai ser levado você delicado que nenhum coice de mula se for para lá para encher o saco uma coisa que eu falo não precisa pensar igual a mim é só pensar agora quando você negacionista você não está pensando então se o cara for para lá para não pensar esquece beleza este canal é um canal que está aberto a todas as formas de ideologia que a gente não veta absolutamente ninguém ontem inclusive eu trouxe aqui na minha live um ex-ancião das testemunhas de Jeová certo então aqui vem primeiro quem eu quero porque afinal de contas o canal ainda continua sendo meu eu tenho aqui grandes amigos que são pessoas que me ajudaram a começar tá eu não posso nunca e nunca e jamais farei eu disse isso para você eu falo de novo jamais farei de deixar de me aproximar dessas pessoas que aqui estão agora diante de vocês porque o Fábio foi uma pessoa que me ajudou logo no início o Antônio o cara está zoando já até botou ali o maluco beleza mas isso aí é mais para que eu possa passar logo um respaldo porque eu não conheço todas as pessoas que estão aqui então eu fico já me defendendo nesse sentido então eu amo muito essas pessoas que aqui estão independentemente das suas ideologias das suas crenças políticas das suas crenças seja lá o que for são pessoas que são minhas amigas então nós estamos terminando essa live com 460 pessoas brigadão pelo carinho obrigado pessoal vou almoçar agora porque o Inri infelizmente não matou a minha fome não saciou o meu organismo mesmo eu falando diretamente com o meu organismo mas tu ia comer tu teria coragem de comer o Enri toma uma da minha carne e beba está escrito lá toma uma da minha carne comeria a carne e o sangue para ser abençoado desse jeito tá bom então biólogo Henrique brigadão pelo carinho Antônio Miranda o Fábio agradeço a todos vocês que pacientemente colaboraram comigo através do Pix através também aqui do Superstet agradeço a todos vocês que comentaram outros que compartilharam um abraço para Tio Ateu Tia Teia todos que estão aqui junto com a gente compartilhando esse vídeo de hoje muito muito obrigado mesmo vamos lá Antônio Antônio valeu galera é basicamente isso parabéns pela sua postura você que representou a gente aí muito bem e agora vamos fazer uma análise lá no canal depois o Jason entra obrigado brigadão tchau tchau gente um abraço tchau 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 tchau